Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos de forma totalmente remota em consequência da nova variante Ômicron. Havendo número legal, está aberta a sessão solene de instalação da quarta sessão legislativa da 12ª Legislatura. Tenho a honra de convidar o deputado Luiz Paulo e a deputada Lucinha, que estão presentes aqui, mais o Jari. Jari, fique aqui ao meu lado, por favor. Nós fizemos aqui por conta do achiamento da bandeira, então a gente precisava fazer essa sessão aqui na abertura, no plenário. Então temos aqui somente três parlamentares e pouquíssimas assessorias, só para que a gente possa astear a bandeira nacional e do Estado do Rio de Janeiro. Então solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. A CIDADE NO BRASIL O Filho e Piranca, as margens plácidas, um povo herói do grado returbante, e o sol da liberdade, de raios fugidos. O Filho e Piranca, as margens plácidas, um povo herói do grado returbante, e o sol da liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Oh, pátria amada, pela data, salve e sol. O Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho lípido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pavo e do colosso, e o teu futuro espera essa grandeza. Pátria amada, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, oh, pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Música Deitado eternamente, mesmo esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, oh, Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, teus insonhos, ricos, campos, tem mais flores. Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Oh, pátria amada, pela data, salve e sol, Brasil, que o amor eterno seja símbolo, ou lá, parou, que os ventas estrelado. Pente com verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se erguis da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém de adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, oh, pátria amada, Dos filhos desse som das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Boa tarde a todas e todos. Antes de dar prosseguimento à cerimônia. Boa tarde, Tia Ju, deputada Renata, subtenente Bernardo, Valdé Carneiro, Célia, doutor Deodalto, Bebeto, Marta, Márcio Pacheco, deputado Eliomar, enfermeira Rejane, Eurico, Marcelo, Ellington, deputados Márcio Canella, Chico Machado, Esses estão aqui no meu visual. Pediria, antes de dar início à leitura e convidar o governador para proceder à leitura da mensagem e plano do governo no cumprimento ao disposto 145, inciso 8º da Constituição Estadual, eu queria pedir a todos que pudessem fazer de pé um minuto de silêncio em memória das vítimas da Covid-19. Obrigado. 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 Quero, neste momento, convidar o excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro para proceder à leitura da mensagem e plano do governo Cumprimento ao disposto do artigo 145, inciso 8º da Constituição Estadual. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e meu amigo, deputado André Ciliano, demais componentes da mesa diretora, senhores e senhores deputados. Aproveito para cumprimentar e saudar os servidores dessa Casa Legislativa, profissionais de comunicação e todos os que nos acompanham nesse momento pela TV Alesj e pelas redes sociais. Inicialmente, quero registrar o meu contentamento por, mais uma vez, ter a honra de voltar ao plenário, agora virtual, dessa Casa Legislativa, por onde trabalhei por anos e do qual muito me orgulho. O Rio de Janeiro vivencia um novo momento de reconstrução. Ancorados na esperança que nos move e sempre nos conduziu, não deixamos um minuto sequer de trabalhar para reerguer o nosso Estado e recolocá-lo na sua merecida posição de destaque nacional. Mesmo atravessando um período conturbado, com todas as adversidades impostas pelo calendário pandêmico, perseguimos o nosso objetivo pela recuperação do Rio e pela garantia de qualidade de vida para a população fluminense. E com muita satisfação, podemos hoje afirmar que o processo de reconstrução do Estado já é uma realidade. Realidade essa que é vista na capital e por todas as regiões fluminenses e também comprovadas em projetos inúmeros. Encerramos 2021 com vitórias que merecem ser destacadas e que demonstram estarmos no caminho certo para a consolidação de dias ainda melhores para o nosso Estado. Mas ressalto que isso é só o começo. Na saúde, para vencermos o coronavírus, o remédio foi e continuará sendo a imunização. Graças à distribuição eficaz e igualitária das doses aos municípios, registramos no último ano mais de 25 milhões de vacinas aplicadas e o Estado com baixo risco de contaminação. Para o enfrentamento aos efeitos sociais da pandemia, investimos na concessão do auxílio emergencial a 129 mil famílias e desempregados. E ainda contribuímos com mais duas cotas adicionais para ajudar as famílias na compra do gás de cozinha. A Alerj foi fundamental para a realização dessas iniciativas e para que elas fizessem diferença na vida de cada um dos beneficiados. Além dessa ajuda direta a quem mais precisa, concedemos ainda mais de 235 milhões de reais para cerca de 18 mil empreendedores, para que continuassem a gerar emprego e renda, dando sustento às famílias. Nosso olhar segue atento e, para atenuar o impacto sofrido pela população nesse período, prorrogamos o auxílio até dezembro de 2022. Também garantimos 760 mil refeições a preços populares em duas unidades do restaurante do povo em 2021. O RJ para todos levou multirões de serviços sociais a várias regiões, resgatando a dignidade de muitos que não conseguiam receber assistência. E o lançamento do Hotel Acolhedor retirou milhares de pessoas das ruas do relento, proporcionando um local para que elas pudessem dormir. Criamos um novo ambiente de negócios, que permitiu a atração de grandes empresas, como Amazon Magazine Luiza e União Química. Recuperamos ainda 100% dos empregos perdidos com a pandemia e criamos mais de 140 mil novos postos de trabalho em 10 meses. Para o funcionarismo público, não só mantivemos os salários em dia, como antecipamos os pagamentos. Agora, estamos concedendo a recomposição salarial tão merecida aos nossos servidores. Um avanço que só foi possível, porque foi construído e conquistado em conjunto com essa casa. Na educação, retomamos 100% das aulas presenciais e investimos na valorização de nossos professores e servidores, com o pagamento do auxílio tecnológico. Também tiramos do papel um sensível programa para combater a evasão escolar, o projeto Mãe, que conta com mães dos estudantes nas atividades escolares. Na segurança, alcançamos os melhores indicadores da história, com o menor número de homicídios em 31 anos, uma queda de 6%. No combate às organizações criminosas, chegamos à incrível marca de mil milicianos presos. O lançamento do bairro Seguro, com 31 bases na capital, vem garantindo policiamento 24 horas por dia à sociedade. O trabalho árduo e responsável da nossa equipe de planejamento das finanças permitiu ainda a aprovação, pela primeira vez após cinco anos seguidos, a lei orçamentária de 2022 sem nenhum déficit. É imperioso frisar o papel fundamental da LERJ na construção desse novo momento. Não fosse o diálogo e o compromisso da Assembleia, e aqui faço questão de destacar, na pessoa do presidente André Siliano, um grande parceiro nessa trajetória, não teríamos avançado com o plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Com respeito à independência dos poderes e aos princípios democráticos, o Parlamento atuou incansavelmente pelo resgate do Rio de Janeiro, mesmo em meio a diferenças. Fez jus ao seu compromisso com o povo que o elegeu. Com a responsabilidade de manter o nosso Estado de pé e garantir a manutenção dos serviços públicos à população, a LERJ aprovou matérias imprescindíveis ao regime de recuperação fiscal. Sem falar no sistema de proteção social dos militares, que prevê mais garantias aos nossos incansáveis PMs e bombeiros. E é com esse comprometimento que eu confio nos trabalhos dessa Casa para criarmos a Lei Orgânica da Polícia Civil. Quando enviei o projeto ao Parlamento, em novembro, assim o fiz para consolidar, por lei, mais autonomia à instituição. Também estamos atendendo aos anseios de nossos valorosos policiais, que aguardam há décadas por esse reconhecimento da instituição. Agora, é hora de seguir olhando para o futuro. E o nosso trabalho continuará incansável pelo combate à criminalidade que insiste em segregar o nosso Estado e a população. É justamente com essa missão de transformar vidas e assegurar a oportunidade a todos os fluminenses que lançamos o Cidade Integrada. Nesse primeiro momento, estamos implantando em duas áreas, o Jacarezinho, na Zona Norte, e a Muzema, na Zona Oeste. Enfatizo aqui que não estamos falando apenas de um arrojado programa para retomada de territórios. Estamos entregando os espaços a quem é de direito, o povo dessas comunidades. Com Cidade Integrada, a presença do Estado não se faz apenas com segurança pública, mas também com desenvolvimento social, econômico e infraestrutura para os moradores dessas regiões. Somente no último sábado, levamos diversos serviços aos moradores das duas comunidades. Foram mais de 4 mil atendimentos para a primeira e a segunda via de RG, certidão de nascimento, habilitação, balcão de empregos e incentivos aos nossos microempreendedores. Estamos garantindo cidadania e oportunidade à nossa população. Não daremos sequer um passo atrás. Esse é o caminho. E tenho certeza, com união entre os poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria e todos os setores da sociedade, continuaremos reconstruindo o nosso tão amado Rio de Janeiro. Obrigado, governador. Parabéns pelas palavras e pelas ações. Eu quero declarar encerrada a sessão solene de abertura da quarta sessão legislativa da décima segunda legislatura. E, a seguir, passaremos a apreciação da pauta da primeira sessão ordinária da quarta sessão legislativa da décima segunda legislatura. Está encerrada a sessão de abertura da sessão solene. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Por ser a primeira sessão, não teremos a ata da sessão anterior. Mais uma vez, boa tarde a todas e todos, às assessorias, aqui presente, à imprensa. Muito obrigado por tudo. Obrigado por tudo. E vamos à pauta. Anuncio. Anuncio. Sessão ordinária... Sessão ordinária... Tem um som aberto aí. Sessão ordinária... Sessão ordinária... Do dia 1º de fevereiro de 2022. Em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei complementar nº 58 de 2022, de autoria do Ministério Público, mensagem 1 de 2022, que altera a Lei Complementar 106, de 3 de janeiro de 2013, da Outras Providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Constitucional, Complementar e Códigos, Servidores Públicos, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados e deputados. Uma honra começarmos essa legislatura, senhor presidente. E o parecer é pela constitucionalidade. Obrigado, Márcio. Pela Comissão de Legislação Complementar e Código, deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Marcelo, está ouvindo, Marcelo? Alô, vocês estão ouvindo o som aqui do plenário? Os parlamentares que estão... Ok? Sim, sim. Estamos ouvindo. Ok. Estamos ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Estamos ouvindo bem, presidente. Obrigado. 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 Deputado Marcelo Dino. Dino. Deputado Eurico Júnior. Os dois nos estão ouvindo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Presidente, eu estou na área. Então, Rosenberg Reis, por favor. Pela Comissão de Lei, Legislação Constitucional, Complementar e Códigos. Acompanha a CCJ, senhor presidente. Obrigado. Pela Comissão de Servidores Públicos, Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio... Mas você tem lei muito grande. Deputado Flávio Serafine. Deputado Flávio Serafine. Aparecer é favorável, presidente. Pela Comissão de Segurança Pública, Assurge Polícia, Delegado Carlos Augusto. Delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Está sem som, Marta. Ok. Aparecer é favorável. Pela Comissão de Orçamento, Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Miller. Deputado Márcio Pacheco. Aparecer é favorável, presidente. Com parecer emitido em discussão. Deputado Luiz vai discutir. 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 André Siciliano. Senhoras e senhores parlamentares que nos assistem de forma remota, como está definida esta sessão de hoje, de forma remota. e decidiu bem o presidente que, nos próximos 15 dias, pelo menos, as sessões serão remotas, visto que a pandemia, com a sua vertente e variante Omicron, tem atingido duramente a população do Estado do Rio de Janeiro. E na cidade do Rio de Janeiro, em especial, talvez já esteja entrando no seu pico, isto é, no maior volume de contaminações possíveis. Inclusive, eu fui também contaminado pela Omicron. Felizmente, já estamos de volta testados negativamente, deputada Lucinha. Mas estou fazendo esse preâmbulo porque a deputada Lucinha, eu e o deputado Jari, estamos em plenário por causa da solenidade de abertura, porque senão estaríamos assistindo à sessão dos nossos gabinetes. O projeto de lei complementar 58 de 22 do Ministério Público Estadual, ele visa alterar a sua legislação específica, que é a Lei Complementar 106, de 2003, naquilo que é necessário aperfeiçoá-la, função das recentes decisões do Supremo de outras instâncias judiciais e também da própria funcionabilidade do Ministério Público. Está sendo criado no artigo 1º, com repercussão no artigo 2º, a figura dos estagiários e residentes, que é uma figura diferenciada, mas que reforça os quadros do Ministério Público, função que essa seleção se dará nos alunos de sua respectiva escola, por critérios definidos pelo Procurador-Geral. Depois, o projeto, ao longo dos seus 11 artigos, vai tratando de cada uma das modificações. O projeto recebeu, até ainda há pouco, cinco emendas. Sai de pauta para a segunda discussão. Eu, particularmente, fiz uma emenda ao artigo 8º, para tentar aperfeiçoar a redação. Mas o projeto veio com uma intensa justificativa e com a assertiva que o único impacto financeiro está lá no artigo 6º e no artigo 7º, monta em 35 milhões e meio de reais, aproximadamente. Porque, a posteriori, é aqui afirmado que as outras alterações não têm impactos reais nas despesas de pessoal do Ministério Público. Assim posto, senhor presidente, é uma matéria que está tramitando em regime de urgência. Essa é a sessão solene de abertura. E é necessário que, ao longo desses próximos meses, a gente possa aprofundar muitas questões relativas ao conjunto do funcionalismo público. Estamos atentos para o dia de amanhã, senhor presidente. 2 do 2 de 2022. Olha que data simbólica do deputado Alucinha. 2 do 2 de 2022. Dia de Iemanjá. Dia de Iemanjá. E ao dia que o Poder Executivo se reunirá com o Ministro da Economia para mais uma rodada de discussão sobre o novo regime de recuperação fiscal. Onde a Assembleia Legislativa deu uma contribuição imensa sob a presidência do deputado André Siciliano, quer seja em diversas leis que implicaram em aumento de receita, aumento de receita considerável, quer seja na legislação das cinco leis, e aí estou falando, chamando de lei, emenda constitucional, lei complementária, lei ordinária, que suportaram os preceitos do novo regime, na lei autorizativa para fazer a atualização salarial, e também no dia de hoje, deputada Alucinha. Deputado André Siciliano acabou de assinar com os reitores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Rural para, em 11 meses, ser construído finalmente um instrumento importantíssimo para que tenhamos um planejamento socioeconômico do Estado, que é a matriz de insumo-produto, que é um programa computacional apoiado em um sólido banco de dados, inclusive, com a inserção da nota fiscal eletrônica, para que possa ser simulada diversas estratégias de planejamento, inclusive, para se ter um controle melhor sobre os benefícios fiscais, ou, na legislação que venha a acontecer, saber estimar o impacto no orçamento, como define a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Está conosco aqui o Noam. Não, Noam. Noar. Noar, na terra ou no mar? Noar. Noar, que é filho da nossa Milene, que é nossa querida assessora. Obrigado, está no ar. E é flamenguista, logicamente. Vai lá com a mãe. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Anuncio, em regime de urgência, a discussão única, Projeto de Lei nº 4871, de 21, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre nomeação e posse para o concurso público do Instituto Estadual do Ambiente, INEA, pendendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, servidores públicos de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Presidente, parecer pela constitucionalidade com emenda. Ok. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafim. Deputado Flávio. Senhor Presidente, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o deputado Carlos Mink. O projeto trata de um tema fundamental. A gente precisa fortalecer o nosso corpo técnico do INEA. Então, parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Nosso Malhapão. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, presidente. Deputado Carlos Mink, para discutir, por favor. Boa tarde, presidente democrático André Siciliano, deputadas e deputados. Venho aqui, então, discutir o nosso projeto 4871 de 21, que autoriza a nomeação e posse do concurso do INEA. Bom, primeiro, eu quero lembrar a vocês que nós criamos o INEA por lei em 2008, portanto, há 14 anos atrás. Nós fundimos três órgãos. O IEF, das Florestas, a Serla, Rios e Lagoas, e a FEEMA, que cuidava das licenças industriais e fiscalização. É curioso, vejo aqui o deputado Valdeck Carneiro, meu companheiro. Valdeck, é curioso que esses três órgãos, o IEF, a Serla e a FEEMA, existiam há 30 anos e nunca tinha havido um único concurso público. Você acredita nisso? 30 anos sem concurso. Eram três órgãos enfraquecidos. Então, na mesma lei que nós fundimos os três órgãos para criar o INEA, nós já fizemos o primeiro concurso para o INEA e criamos também uma corrigedoria, uma ouvidoria e o princípio da decisão colegiada, instrumentos para aumentar a eficiência, a transparência e combater a corrupção. Muito bem. Depois desse concurso, nós fizemos outros concursos para guarda-parques, etc. Mas o que acontece é que esse último concurso de 2013, várias vagas não foram preenchidas. E de lá para cá, como acontece sempre, teve servidores que se aposentaram, que morreram, que foram para outros órgãos. E o INEA tem hoje, o Flávio Serafini, que conhece bem esse assunto, comentou isso, está com uma deficiência muito grande de quadros, até porque há parques a tomar conta, há licenças a serem expedidas e muitas vezes até há quem critique o INEA. Então, está na hora, por ter falta de gente para cuidar disso tudo, então está na hora de garantir um mecanismo semelhante ao que essa Assembleia aprovou, deputada Tiaju, para a área da segurança pública. Nós todos votamos favoravelmente para aproveitar as pessoas concursadas na área da segurança pública. Então, o que nós estamos querendo fazer na área do meio ambiente é o que essa Assembleia já fez para a área de segurança pública. isso não contraria o regime de recuperação fiscal, que ele é claro, o deputado Luiz Paulo sempre menciona isso, ele é claro quando fala que os concursados podem substituir, sim, aqueles que se aposentam, que falecem, que vão para outros órgãos. Portanto, isso não significa romper em nenhum momento as regras do regime de recuperação fiscal. A questão ambiental é cada vez mais importante. O Brasil, inclusive, assumiu compromissos na COP26 agora, só que nós sabemos que esses compromissos não basta ter a palavra, porque o governo federal promete tudo e faz pouco. Desmonta o Ibama, aumenta o desmatamento da Amazônia, as queimadas no Pantanal. Então, não basta falar que a gente gosta do meio ambiente, a gente tem que reforçar o meio ambiente, o que significa reforçar a fiscalização, o licenciamento, o quadro técnico. Eu queria aproveitar para elogiar o trabalho que tem sido feito a duras penas pelo Filipe, presidente do INEA, e pelo nosso companheiro Tiago Pampolha, que está à frente da Secretaria Estadual do Ambiente, que, com condições bem precárias de financiamento, de pessoal, e dentro das contradições que todo o governo tem, tem tentado agir em apoio aos catadores, em apoio à fiscalização, ao contrário do governo federal. Então, eu queria, mesmo sendo oposição a esse governo que eu sou, eu quero registrar o bom trabalho que tem sido executado aqui pelo nosso companheiro deputado também, Tiago Pampolha, e o Filipe também, um ecologista conhecido. Então, era essa a justificativa. Eu peço apoio de todos os deputados e deputadas, porque está na hora do INEA ganhar musculatura. E a gente quer a paridade com o que a gente já aprovou para a área de segurança pública, aliás, com o meu voto e o voto de todos os deputados dessa casa. Saudações biodiversas e democráticas. Obrigado, presidente André Siciliano. Obrigado, Mink. Em discussão, não havendo o que queira discutir, se é a discussão, o presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Anunciar que o primeiro projeto da pauta estará na terça-feira, justamente, juntamente com o segundo projeto do dia, na próxima terça. Em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 4525A de 21, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Incentivo ao protagonismo das mulheres na ciência no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havia ninguém queira discutir, encerrada a discussão. Para discutir, presidente. Deputada Tia Ju. Bem brevemente. Ok. Para discutir, deputada Tia Ju. Agradeço, presidente. Muito obrigada. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Boa tarde, nosso querido presidente. Saudades. Estávamos com saudades de todos, mas a gente sempre trabalhando. Presidente, primeiramente, agradecer também por esse projeto Voltar à Pauta, um projeto tão importante, de relevância para as nossas meninas e mulheres, o incentivo, a participação e ao ensino e o envolvimento na ciência. Nós temos aí a nossa cientista Jaqueline, uma mulher negra que foi tão bem conceituada nesse período do COVID, que ela foi quem realizou o sequenciamento completo do genoma do novo coronavírus. E assim como a Jaqueline, tantas outras mulheres que também se destacam aí pelo mundo afora na área da ciência. O objetivo desse programa, que é um programa permanente, é exatamente incentivar, estimular a participação feminina na área da ciência para que a gente tenha diversas Jaquelines, várias outras Jaquelines e a gente possa ter as nossas meninas aí também protagonizando. É um nome que parece que alguns parlamentares não gostam, quando a gente fala do protagonismo, é no sentido de dar uma visibilidade para as mulheres, dizendo que nós também, mulheres, podemos estar nessas áreas da ciência. Deputados que atuam aí na área da ciência, da pesquisa, da inovação, sabe que também as mulheres têm esse valor. Por isso que a gente traz esse recorte, trazendo aí a oportunidade da valorização, porque fica muito esquecido, presidente, como se as mulheres não tivessem a capacidade de estar no meio científico, que não é verdade, no meio da ciência, que não é verdade. é possível e a gente tem aí diversos nomes que já se destacam e a gente quer muito ver as nossas meninas, as mulheres, envolvidas também com a ciência. Então, o nosso objetivo, fazendo esse recorte de gênero, é exatamente dar visibilidade, sim, à participação das mulheres e das meninas na ciência. Agradeço muito aí aos nossos pares que vêm votando, valorizando este projeto e que vai dar oportunidade aí até a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia, que pode estar aí abrindo convênios para oportunizar a maior participação das mulheres na área da ciência. Então, eu peço aí mais uma vez os nossos parlamentares e as nossas parlamentares, mesmo sendo redundante, que vote favorável a este projeto. Parece que ele recebeu uma emenda do deputado Márcio Balberto, se ele puder, se estiver presente, puder retirar para que esse projeto continue e a gente possa aí fomentar essa participação feminina, será de suma importância. Deixando claro aí que nós entramos em todos os temas e debatemos todos os temas e no campo das ideias a gente está aberto sempre às sugestões, às opiniões, mas projetos como esse são de suma importância. Obrigada, presidente. Obrigada aos meus pares, tanto as mulheres como os homens que compõem esse parlamento por estar votando nesse projeto de suma importância para o nosso Estado do Rio de Janeiro, para as nossas mulheres e meninas do Estado do Rio de Janeiro. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Valdeque Carneiro. Saudade, hein, Valdeque? Meu querido amigo André Siciliano, prazer em vê-lo ainda aqui virtualmente, mas eu estou aqui no prédio, estou aqui no gabinete. Um abraço aos deputados e as deputadas nesse retorno aí dos trabalhos da Assembleia Legislativa, a quarta sessão legislativa dessa legislatura. Eu quero cumprimentar mais uma vez a deputada Tia Ju, nós já tínhamos conversado, inclusive, pessoalmente, em off, sobre esse projeto, porque o projeto da Tia Ju, André, é muito importante por várias razões. Em primeiro lugar, porque esse momento que nós estamos vivendo no Brasil é um momento que tem sido um grande desafio para a ciência, porque seja em função das respostas que a ciência tem que oferecer no enfrentamento à pandemia, como tem sido, e ao mesmo tempo é para enfrentar um contexto que no Brasil tem sido muito adverso, Tia Ju, para a ciência e para as instituições científicas, muito afetadas pelas políticas do governo federal, muito afetadas por cortes drásticos no orçamento da pesquisa, da ciência, da pós-graduação. Então, o projeto da Tia Ju, de novo, como outras iniciativas que tem tramitado aqui na casa no último período, colocam em evidência a importância da ciência para o desenvolvimento, para a soberania, para a emancipação dos povos. Em segundo lugar, porque coloca em evidência as mulheres na ciência e esse é o foco temático principal. É muito importante ressaltar que durante muito tempo, com raríssimas exceções, com raríssimas exceções, a ciência era uma atividade amplamente hegemonizada por homens, né? Mas, ao longo das últimas décadas, dos últimos cem anos, talvez, cada vez mais as mulheres foram assumindo o papel protagonista e destaque internacional. Aqui no Rio de Janeiro, só de memória, só para lembrar mulheres cientistas que já faleceram, lembro de Regina Leite Garcia na educação, Alba Zaluar na antropologia, Nilda Teves, que nos deixou recentemente, teve um papel importante, inclusive, na organização da Faietec, então, o projeto da Tia Ju, portanto, faz menção a esse aspecto importante. E, por último, André, esse contexto da Assembleia Legislativa, que eu sempre cito e reafirmo, nesse último período, com você na presidência, a Assembleia Legislativa se tornou uma interlocutora muito importante da comunidade científica do Rio de Janeiro. O Luiz Paulo já mencionou hoje, e eu vou discutir esse ponto no expediente final, o acordo com a UFRJ e com a Rural para a elaboração de uma matriz em sumo-produto, fundamento de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico-social, ou seja, mais uma parceria do Poder Legislativo com a ciência fluminense. Então, por todos esses elementos, eu quero saudar a Tia Ju, cumprimentar pela iniciativa e manifestar um apoio entusiasmado ao projeto André. E, André, eu queria te pedir, antes de fecharmos a sessão, depois do último projeto, que a gente pudesse fazer também um minuto de silêncio em memória do congolês Moise Kambagabe, que foi barbaramente assassinado no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. O Brasil é um país tradicionalmente de acolhimento, o Rio de Janeiro também, é incompatível com as tradições do nosso povo, essa barbárie cometida contra o Moise Kambagabe. Eu, portanto, manifesto aqui minha solidariedade com a sua família e peço que, depois do último projeto, a gente possa aguardar um minuto de silêncio, André, em memória desse congolês que veio para o Brasil tentar a vida com esperança e, infelizmente, encontrou uma violência despropositada e inaceitável. Para discutir. Senhor presidente, eu solicito pela ordem também no final da discussão, por favor. Quem quer outra pessoa? Mônica, quer discutir? Está bonita, dona Mônica. Parabéns. Olha o sorriso. Obrigada, presidente. Bronzeadinha. Bom, saudar aí o início desse novo ano legislativo. Saúdo os colegas e as colegas, queridas deputadas e deputados. Saudar mais uma vez a Tia Ju. Quando esse projeto veio à pauta pela primeira vez, nós nos manifestamos em relação à pertinência do projeto e à necessidade e eu quero fazer um reforço aqui. A luta histórica das mulheres pela ocupação de espaços já pré-determinados para os homens, socialmente articulados para que os homens os ocupem. E como é novo, como é muito jovem essa presença das mulheres em espaços, ainda que a Unesco traga um percentual muito pequeno ainda, só 30% dos cientistas no mundo são mulheres. E não é por falta de capacidade, mas ainda pela misoginia, pelo machismo, pela dificuldade da aceitação de que as mulheres têm uma capacidade intelectual, cognitiva. O deputado Valdeck que me antecedeu fez referência aqui a algumas pesquisadoras, cientistas. Eu sou cientista social. Então, entendendo o lugar da mulher, eu como mulher negra, também sabendo o quanto a nossa capacidade intelectual é colocada em xeque, a nossa capacidade de produzir epistemologia, conhecimento, principalmente quando nós falamos das áreas ditas exatas. Então, saudar um projeto como esse, dizer que é fundamental que hajam mais políticas públicas de incentivo às mulheres no campo da ciência, e isso é uma luta protagonizada majoritariamente pelas próprias mulheres, pela luta feminista ao longo dos anos. Eu, como evangélica de esquerda e feminista negra, sei o quanto a luta das mulheres tem a ver com isso, as mulheres principalmente com os ideais de esquerda. Por isso estamos aqui, por isso hoje a Tia Ju, também uma mulher incrível, propõe esse projeto de fomento a mais mulheres na ciência, assim como mais mulheres na política, para que projetos como esse de tanta sensibilidade possam ser votados no plenário da casa. Eu já aproveito, para deixar aqui o meu pedido de coautoria, que eu não sou boba nem nada, um projeto como esse é histórico, é importante, é fundamental. Obrigada, presidente. Ok. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Anuncio, em segunda discussão... Presidente, só fazendo a ressalva que está aberto para os deputados e deputadas que quiserem... No final, quando nós votarmos definitivo, Tia, aí eu peço, tá bom? Ok. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 782A de 2019, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário de datas comemorativas a semana de conscientização da criança e do adolescente quanto ao risco do tabagismo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai autógrafo. Projeto de lei 1662A... Declaração final, presidente. Declaração final. É, declaração de voto a esse projeto da deputada. Projeto de lei de... Obrigado. 1662A19, de autoria dos deputados Valdeque Carneiro, Renata Souza e Flávio Serafine, que dispõem sobre a instituição do sistema de habitação de interesse social no Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presidente proposta recebeu duas emendas, e retorna às comissões. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 1795, de 16, de autoria do deputado André Siciliano, que dispõe sobre o monitoramento eletrônico dos sinais de trânsito instalados nas rodovias estaduais. pareceres da Comissão de Constituição pela condicionalidade, transporte favorável, segurança pública e assunto de polícia favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relatores, deputado Márcio Pacheco, Dionísio Lins, Coronel Salema, Carlos Macedo e Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão, o presidente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Deputado Luiz, vai com Deus. Em discussão, única para o dia de resolução 849-2021, de autoria do deputado Elton José, concede a medalha tiradente e seu respectivo diploma ao senhor Rodrigo Santana Tete, suboficial da Marinha do Brasil. Parecida comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada, vai à promulgação com voto pela abstenção da deputada Adriana do Novo. Projeto de resolução 863-21, de autoria do deputado da Dani Monteiro, que concede o prêmio Marielle Franco ao Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré. Parecida comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator, deputado Sérgio Fernandes. em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam. Quer discutir? Algum deputado que queira discutir? Renata Souza. Renata Souza. Renata Souza. Perdão. Deputada Mônica, deputada Dani. Renata Souza. Rodrigo Amorim, presidente. Então, temos Mônica, Dani e Amorim. Renata Souza. Ok. Renata Souza. Renata Souza. Para discutir também, presidente, André Siliano. Valdeck. Então, temos cinco parlamentares. Deputada Mônica, por favor. Obrigada, presidente. Mais uma vez, um projeto importante. Deixa eu colocar os meus óculos aqui, meus olhinhos. Mais um projeto importante. Eu quero saudar a nossa companheira de bancada, deputada Dani Monteiro, que concede o prêmio Marielle Franco ao Centro de Estudos e Ações Solidárias do CEASM da Maré. Eu acho que não precisaria nem falar muito para dizer o quanto tanto o prêmio, quanto o Centro de Artes da Maré, de Ações Solidárias da Maré, é fundamental para o desenvolvimento daquele espaço. A gente sabe que a Maré é uma favela muito singular, muito importante, tanto na defesa da memória das ações em favela, quanto no fortalecimento da organização comunitária. Então, entregar esse prêmio de Marielle Franco, cria da Maré, vereadora, lembrando, uma das vereadoras mais importantes dessa cidade, executada em 2018, que se torna símbolo, cria desse espaço, ela mesma, alvo de ações da Maré, de ações de organização, das organizações não governamentais, produzidas, construídas, pensadas e produzidas pela própria favela, é fundamental. Então, eu quero saudar a Dani, porque o espaço organizativo da favela, a auto-organização, que não é só da construção, das moradias, da acessibilidade, mas também da auto-construção, que passa pela produção de conhecimento, pelos saberes, naqueles territórios, nesse território específico. Muitas outras favelas, como o próprio Borel, de onde eu sou, oriunda, beberam na fonte da produção de memória, por exemplo, do Museu da Maré. O quanto é importante que a gente ressalte esse espaço como um espaço de potência, como um espaço de produção de vivências, de experiências, de vida, como locos também de uma sociabilidade muito importante, não só da violência. Então, quando um prêmio como esse, o Prêmio Marielle Franco, é entregue a uma instituição como o SEASM, todos nós e todas nós devemos nos manifestar saudando não só a iniciativa da parlamentar, entendendo a importância dessas ações, incidindo diretamente nos adolescentes, nos jovens, com acesso à cultura, acesso à educação, iniciação científica, comunicação, nossa companheira deputada Renata Souza, também como eu, comunicadora popular, ou seja, 24 anos de luta, de história, e esse prêmio vem coroar a trajetória do SEASM, reforçar a importância dessa casa de reconhecer iniciativas oriundas da favela e instituições tão importantes quanto o SEASM que organizam, fortalecem e potencializam a sociabilidade nesse espaço, nesse território, como eu disse, de muita potência, de muitas experiências, muitos saberes e que dão para o mundo uma figura como Marielle Franco, como a própria Renata, como tantos outros e outras que a gente conhece ali na Maré, companheiros que, se a gente fosse ficar nomeando aqui, a própria Eliana Souza, que tem um trabalho fantástico, Jair Wilson, Valdeck, tantos pesquisadores e pesquisadoras que a gente conhece e que fazem a diferença e que fazem com que aquele território seja um território pulsante, pujante, potente e não só um território atravessado pelas disputas dos grupos armados e que deveria aparecer mais nos jornais e na mídia como um todo como esse espaço de potência, como uma instituição como essa que completa 24 anos e recebe esse prêmio tão merecido, essa honraria a partir da mandata jovem e potente da nossa companheira querida Dani Monteiro. Próximo, oradora escrita, deputada Dani. Com alegria. Com alegria. Opa, muito bom te vê-lo presidente, novamente, nesse nosso último ano da legislatura. Prazer inenarrável estarmos aqui. Pena que não presencialmente. Inclusive, presidente, ao final, se for possível, antes de eu iniciar aqui a discussão, caso o senhor possa responder como ficará o protocolo de funcionamento em relação à coleta de assinaturas, regime de urgência por conta desse modelo que adotamos no início desse ano de 100% remoto. Caso a mesa ou a vossa excelência possa nos esclarecer ao final, é uma demanda das assessorias. Mas, sobre o projeto de resolução da qual eu tenho muito orgulho de ser autora e muito orgulho de ter ajudado a aprová-lo aqui na casa. eu acho que é importante a gente refletir do significado que é a LERJ, a Assembleia Legislativa do Estado, ter um prêmio que referencie defensores e defensoras de direitos humanos. Nosso país, o Brasil, é um dos países mais violentos para defensores e defensoras de direitos humanos. Tudo porque a dignidade do povo brasileiro, a garantia de direitos, ela ainda não chegou na sua totalidade. o direito à garantia da terra para que possa trabalhar, ele encontra diretamente, vai de encontro aos interesses do agronegócio, dos grandes latifundiários. O direito ao próprio corpo, à sexualidade, ele encontra a barreira dos conservadores, bem como direitos mais básicos, como o direito ao trabalho, e é o caso do congolês Moí, que ao cobrar as suas diárias foi executado brutalmente, ele não é um direito garantido no Brasil. Bem como o direito à nossa juventude de estudar, a ter uma vaga nas universidades públicas não é garantido. Então, por isso, qualquer um que lute e que se levante contra essas injustiças são violentamente recepcionados por uma estrutura, por uma elite que, como define Gessé de Souza, é a elite do atraso, uma elite econômica e social que ficou parada no modelo colonial escravista que não garante a dignidade da sua população. Então, ter um prêmio com o nome de Marielle Franco aqui na casa e entregar ao SEASME, que é um centro de referência histórico ali na Maré, que tem uma atuação de mais de... que se completa 24 anos, uma atuação de mais de 20 anos, justamente trazendo a garantia da educação popular para os nossos jovens, a garantia do direito ao sonho de uma vaga na universidade e a garantia da memória e da própria identidade ao povo mariense. Marielle Franco fez parte da primeira turma do SEASME da Maré lá em 98. Infelizmente, ela teve que, nesse período, abandonar os estudos porque teve a sua filha, Luyara. Então, ela retoma logo depois em 2000 e passa dois anos ali no pré até que ela consegue a sua vaga na PUC para cursar Ciências Sociais. Então, Marielle, uma trabalhadora, uma mãe, uma jovem que também sonhava com esse espaço, teve esse sonho referendado por esse espaço, o SEASME. Então, é uma referência mínima, mais do que justa, um centro que não só recebeu Marielle, mas tantos jovens marienses é que ele seja reconhecido pelo seu trabalho de defender os direitos humanos e a dignidade do povo da favela e da periferia. Marielle não só estudou no SEASME, mas construiu ativamente aquele espaço, porque para nós, jovens de periferia, quando acessamos um lugar, é necessário retomar todo esse poder, todo esse conhecimento que temos para os nossos. Então, para ela, entrar na universidade apenas não bastava. Era necessário colocar outros jovens mariense e outros jovens favelados como ela lá. Então, a história da Marielle se confunde, obviamente, diretamente com a história do SEASME e que se confunde com a nossa história defensora e defensoras de direitos humanos desse Estado. Então, muito orgulho de ser autora desse projeto. Já sei que virão demandas de coautoria e deixo aqui disponível também a coautoria para esse projeto para deputados e deputadas que tenham interesse e já agradeço o voto favorável e encerro também fazendo uma referência que há o deputado Marcelo Freixo e o deputado Azeidan que foram autores do projeto de resolução que criou esse prêmio. Então, acredito que hoje entregar esse primeiro prêmio Marielle Franco tem o trabalho de muitas mãos e agradeço a todos os parlamentares que se somam e se somaram na luta de visibilização e defesa dos defensores de direitos humanos do nosso Estado. Obrigada. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, boa tarde. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência. Presidente, eu quero discutir. Muita alegria a gente retomando os trabalhos. Aliás, tem sido fundamental nesse processo de retificação do Rio de Janeiro, principalmente nesse momento de pandemia. então, muita alegria em retomar os trabalhos. Me manifestar sobre aqui não é para interferir objetivamente, presidente, no direito de uma parlamentar que é a deputada Dani Monteiro de conferir algum diploma, uma comenda, uma medalha, seja lá o que for, que é legítimo a qualquer deputado oferecer a quem quer que seja. Não quero interferir de forma nenhuma no mandato da deputada Dani Monteiro que eu tenho muito respeito. Mas eu não posso deixar de manifestar especificamente no que diz respeito a uma instituição que atua dentro da maré porque eu tenho presenciado episódios, presidente, como, por exemplo, presenciei o episódio de um avô sendo atropelado por um vagabundo de motocicleta, um traficante armado, esse mesmo traficante que o senhor Marcelo Freixo, que não aguentou o pessoal, se deixou fotografar ao lado dos piores, fascínores nesse Estado, os mesmos traficantes que violentam mulheres dentro da maré, que abusam de mulheres dentro da maré, que tem uma justiça própria que arranca o cabelo das mulheres, a facada dentro da favela, e essa mesma hipocrisia de sempre que eu observo, desses militantes de direitos humanos que tem um silêncio sempre seletivo. Então, eu não posso ver mais uma vez a pantomima de querer parabenizar, graciar, aclamar instituição de defesa de direitos humanos com o mesmo discursinho de sempre, mesmo mimimi de sempre, satanizando as forças policiais, dizendo que a polícia está sempre do lado errado, que a polícia é a culpada de todas as mazelas, odiando a polícia como essa turma odeia, aclamando direitos humanos sempre para a ótica do vagabundo e do marginal, querer aclamar dando um título para uma instituição que atua dentro da maré, que eu assisti e trouxe aqui a esse plenário um avô com uma netinha no colo sendo atropelada por um traficante vagabundo dentro da maré e essa turma, inclusive a deputada que propõe toda a sua turma, silenciado, ninguém falou nada, ou seja, os direitos humanos não servem para aquele avô que estava com a neta no colo, simplesmente porque foi um vagabundo que atropelou, se fosse uma viatura de polícia militar que tivesse atropelado alguém dentro da maré, essa turma estava fazendo o escarcel que fazem sempre, então, não vou pedir verificação, mas faço questão de registrar aqui com veemência o meu posicionamento, não vou atrapalhar aqui o mandato da deputada Dani Monteiro, mas faço questão de fazer aqui a discussão e desde já pedi a vossa excelência que registre o meu voto contrário ao que eu considero uma aberração que é a aclamação de direitos humanos sempre para o olhar do vagabundo e do marginal e do traficante de drogas que é o que o partido da deputada adora fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nesse retorno a esse ano que temos aí em vista um processo eleitoral, não é à toa que também haja tentativas de novo de descredibilizar, deslegitimar uma figura tão importante e fundamental para os direitos humanos do Brasil e do mundo. Uma pessoa cria da favela da Maré que construiu a sua trajetória não sendo aí deputada, candidata, fantasma, mas trabalhando seriamente na Maré onde temos, senhor presidente, mais de 150 mil moradores onde, infelizmente, senhor presidente, o poder público abriu mão de fazer um trabalho essencial para o acesso à educação, à saúde, ao emprego, à renda. Mas que ainda sim, senhor presidente, as pessoas da Maré resistem, insistem em trabalhar para o desenvolvimento local. E é isso que faz o CEASM, o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que fez muito mais que muitos governos, inclusive, hoje colocado na presidência da República, porque colocou dentro das universidades, jovens, negros, mulheres, mulheres negras, construindo a possibilidade de superação das desigualdades sociais a partir do acesso à educação. Eu mesma, senhor presidente, estudei no Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré e pude ingressar na PUC com 100% de bolsa, assim como Marielle ingressou, que ingressamos também num mestrado, num doutorado na UFRJ, um pós-doutorado na UF, que, claro, dá acesso à educação. A gente pobre e a gente preto é um problema, porque somos nós que defendemos os direitos humanos, que somos nós que não vamos desumanizar figuras como Marielle Franco, que merece todo o respeito e consideração dessa casa, e tenho certeza que a maioria daqueles e daquelas deputados que ocupam a cadeira nesse parlamento legitima Marielle e reconhece Marielle no seu trabalho, inclusive, senhor presidente, Marielle trabalhou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro como assessora do deputado Marcelo Freixo à frente da coordenação da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, então não teve pessoa, senhor presidente, que contribuiu mais pelo trabalho legislativo nas favelas e periferias como Marielle, então esse prêmio aí concedido a partir de uma demanda de deputado, então deputado Marcelo Freixo e a nossa querida deputada Zeidã é um reconhecimento àqueles e aquelas que não desistem, apesar da tentativa de criminalização daqueles, daquelas que defendem o direito à vida, seja de quem for, então, senhor presidente, nesse momento, agradecer a tentativa de construção, inclusive, deputada Dani Monteiro, de apresentar esse projeto, nós apresentamos também a mesma comenda, mesmo prêmio Marielle Franco também para o SEASM, então, vou agradecer aí a deputada Dani Monteiro pela coautoria, porque, inclusive, fiz já esse pedido dentro da LERJ, e para além disso, reconhecer que hoje a superação das desigualdades sociais, de gênero, de raça, de classe e território, passam por figuras como Marielle, passam por instituições responsáveis pelo acesso à educação de jovens pretos da favela, à educação, à cultura, à saúde, à dignidade humana, acima de tudo, senhor presidente. Então, quero deixar aqui não só o meu voto favorável, mas o reconhecimento do quanto o SEASM mudou e continua mudando vidas, seja como fez no processo de acesso à educação com Marielle Franco, seja como fez comigo e faz com tantas e outras pessoas que vivem na maré. Então, senhor presidente, é um reconhecimento mais que justo, é a possibilidade dessa casa também trabalhar com o chão da favela e da periferia, longe dessa lógica de criminalização, de desumanização, essa lógica racista, machista, classista, de não olhar a favela como a potência que é. a favela é o lugar de resistência, apesar de muitos governos quererem jogar uma bomba na favela e esquecer que a existência ali é algo cotidiano. São trabalhadores e trabalhadoras que com muita dificuldade conseguem levar o seu pão de cada dia. Muitos deles, senhor presidente, hoje desempregados, hoje, no mercado informal e que esperem a guarda desse governo ações contundentes que ultrapasse uma lógica de segurança pública genocida racista empenhada pelo governo do estado e tantos outros governos que já passaram no estado do Rio de Janeiro. Então, aqui é um reconhecimento mais que provável do quanto que a Maré e todas as favelas do Rio de Janeiro têm em sua essência a resistência e a defesa intransigente do direito à vida. Então, senhor presidente, parabéns pelo senhor ter colocado em votação esse prêmio Marielle Franco. Parabéns a todos aqueles deputados e deputadas que não caem numa falácia, numa maneira tão vil, baixa e desumana de deslegitimar e descredibilizar a vida de uma lutadora como Marielle Franco. Marielle Franco presente hoje e sempre. doa quem doer, Marielle ainda vai derrubar o governo. Presente. Deputado Valdeque Carneiro. Presidente, eu quero discutir essa... Em seguida, deputado Elio Amar. Está anotado, Elio Amar. Valdeque... Deputado André... Deputado André Siciliano, eu fiz questão de me inscrever para discutir este projeto de resolução e eu quero de saída cumprimentar a minha querida amiga deputada Dani Monteiro por esta iniciativa, ela que já mencionou que acolheria com autorias, eu me inscrevo no momento adequado para subscrever esse projeto, Dani, ao seu lado. Cumprimentar você pela iniciativa, porque por um lado você coloca em evidência a memória e o legado de Marielle Franco, que é o prêmio que você concede neste momento, através desse projeto, e a Marielle com toda a sua trajetória na defesa dos direitos humanos, eu fui colega de trabalho da Marielle, porque a Marielle trabalhou conosco na Assembleia Legislativa, na Comissão de Direitos Humanos, que eu integrava, inclusive também na Comissão Parlamentar de Inquérito, que nós desenvolvemos aqui na Assembleia sobre a questão das mortes decorrentes das intervenções policiais, a Marielle nos secretariou nesta CPI, presidida pelo deputado Rogério Lisboa e relatada pelo então deputado estadual Marcelo Freixo, era membro da CPI, então a Marielle era uma colega de trabalho nossa, muito atuante, muito presente, e ao mesmo tempo uma ativista importante da defesa dos direitos de modo geral e no combate às desigualdades, à pobreza, à miséria, já era assim antes de se tornar vereadora e o mandato que o povo carioca lhe conferiu pelo voto popular a consagrou ainda mais nesse trabalho de ativista e lutadora por direitos. Por outro lado, a Dani também com esse projeto, além da figura da Marielle, coloque em evidência o SEASM, o Centro de Ações Solidárias da Maré, que eu conheço praticamente desde a sua fundação, aliás, Dani, é simbólico que o projeto vem à pauta da Assembleia Legislativa quando o SEASM, neste ano de 2022, completa 25 anos de existência, é o seu jubileu de prata, portanto, um quarto de século trabalhando numa comunidade popular de grandes dimensões, de grande complexidade para garantir vários direitos que são negados naquela e em várias outras localidades pelo poder público que teria a responsabilidade de garantir aquela população. O SEASM não é apenas uma entidade de ativismo na defesa dos direitos humanos, embora isso seja muitíssimo importante, é uma instituição de educação, de cultura, de pesquisa, portanto, é uma instituição muito marcante para a produção de conhecimentos, de dados, de estatísticas, de estudos sobre o Rio de Janeiro e sobre os territórios periféricos, em particular, notadamente sobre a maré. Saúdo a figura da Eliana Souza, a quem admiro muitíssimo há muito tempo, o Jailson, que já foi mencionado, meu colega, professor da UF, o Jorge Barbosa, Mário Simão, enfim, pesquisadores que surgiram a partir do trabalho do SEASM e avançaram por outras instituições de ciência de pesquisa no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, Dani, quero cumprimentar você e dizer que fiquei até espantado porque eu não sei se foi a inspiração negativa do quadro que está pendurado na parede do gabinete do deputado que discutiu, que transmitiu certamente maus fluidos, energias negativas, mas essa discussão é totalmente despropositada. O SEASM é uma instituição que as pessoas precisam conhecer para debater, sim, qualquer um pode fazer qualquer debate, por óbvio, mas é preciso ter fundamento para conhecer o que é o SEASM, qual é o seu trabalho, os estudos que produz, as gerações que formou e que atuam em áreas decisivas da vida do Rio de Janeiro, da vida do Brasil, inclusive no parlamento aqui, a Renata é uma delas, enfim, então, eu queria fazer esse registro enquanto isso, curiosamente, defende-se um governo cujo ministro da Educação acabou de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por crime de homofobia, aliás, e olha só, a Procuradoria-Geral da República tem um alinhamento com o governo federal, mesmo assim, acabou de oferecer denúncia ao ministro da Educação, é disso que a gente tem que cuidar no Brasil, portanto, o SEASM é um bom antídoto e uma boa referência para tudo que a gente precisa reinventar e reconstruir do Brasil a partir de 2023. Parabéns, Dani Monteiro, Marielle Franco sempre viverá entre nós. Deputado Eleomar Coelho. Deputado Eleomar Coelho. Presidente, eu também me inscrevo. Presidente Andressa e Siliano. Senhores deputados, senhoras deputadas presentes, aqueles que nos assistem pela TV Alege é aquele que nos acompanha pelas redes sociais. Primeiro, eu quero parabenizar a feliz ideia da deputada Dano Monteiro em apresentar este projeto. É um projeto que tem por finalidade reconhecer a importância da comunidade simples, onde há uma ausência permanente do Estado de se fazer presente através de ações de um centro cuja finalidade é preparar a juventude da comunidade para o enfrentamento da vida que aí está. Levar o conhecimento, levar a cultura, levar na forma de lazer atividades que esses centros proporcionam para os moradores de comunidades simples, isso daí é de uma importância fantástica, fantástica. Então, a deputada Dano Monteiro teve a felicidade de fazer este projeto e homenagear no reconhecimento da importância dele exatamente uma figura simbólica na luta contra as desigualdades sociais, Marielle e Freire. Então, isto daí, eu acho que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ao aprovar esse projeto faz mais do que justiça e ao mesmo tempo coloca mais um estímulo na criação de outros centros desta natureza em outras comunidades no estado do Rio de Janeiro. Então, isto daí por si só justifica, justifica a importância, justifica o reconhecimento de forma enfática, enfático que este projeto tenha como significado para as gerações. Nós vivemos numa crise geracional e centros deste tipo podem ficar certos, contribuem de forma efetiva para a redução da crise geracional. Isto daí por si só já é mais do que louvado. Parabéns, nobre deputada Dani Monteiro e pode contar com o nosso voto nesta matéria deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, em primeiro lugar eu quero parabenizar o deputado Dani Monteiro de tomar essa iniciativa tão simbólica de, com o prêmio que leva o nome de Marielle Franco, homenagear o SEASME. O SEASME que é uma instituição que já tem 25 anos de funcionamento na favela da Maré, uma instituição que já contribuiu para que milhares de jovens entrassem na faculdade, entrassem na universidade, passando pelos seus cursos pré-vestibulares populares, já contribuiu para que centenas de jovens entrassem nas nossas instituições técnicas de ensino, uma instituição que tem uma atuação muito importante na preservação da memória, no fortalecimento da cultura na favela da Maré, é uma das instituições que tomou a iniciativa e mantém um dos primeiros museus de favela do Brasil. O Museu da Maré é um museu tão importante que eu ainda como professor da Fiocruz tive a oportunidade de levar alunos lá para conhecer aquela importante iniciativa que é um arco do ponto de vista da produção de cultura, da valorização da história, dos setores populares, da população pobre, tantas vezes apagada. Quero parabenizar também a deputada Renata Souza que estudou no SEASM, que ela hoje está aqui, uma pessoa que é uma deputada estadual, uma doutora, autora de diversos livros, é uma prova de como essa ação do SEASM é uma ação transformadora, uma ação potente, uma ação importante. Não à toa, a deputada Renata Souza também tem iniciativa semelhante para valorizar o SEASM. Então, eu quero refutar as falas que vieram aqui tentando descredenciar o SEASM. A gente sabe que esse ano eleitoral começa a bater o desespero, o discurso do ódio como instrumento de apelação, mas é triste a gente ver que esse discurso do ódio faz isso, apaga reputações, tenta apagar trajetórias, tanto individuais quanto institucionais como é o caso do SEASM. Eu aconselho aqueles deputados que querem atacar o SEASM a entrar na página do SEASM e vão ver, por exemplo, que o SEASM tem apoio do governo federal, do IBRA, do Ministério do Turismo, pelo papel que cumpre na área de museologia. Vai ver, por exemplo, que o SEASM tem iniciativas em parceria com o governo do Estado, com a FATERJ, com a CCERJ, porque atua na área de pesquisa, atua na área da educação, que é uma instituição séria que eu lamento que seja tratada de uma forma vulgar na boca de determinadas figuras que acabam desqualificando o debate na tentativa de se promover ou de se posicionar nas discussões que estão colocadas. Então, parabéns ao SEASM, parabéns à deputada Dani Monteiro por essa iniciativa, à deputada Renata Souza pela sua história junto ao SEASM e à companheira, que foi minha colega de trabalho, minha amiga, minha referência política, é a Marielle Franco, que hoje pode ser símbolo dessa homenagem ao SEASM. Não havendo mais o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, projeto de resolução 863 de 21, senhores que aprovam isso como estão aprovados, vai à promulgação com voto... Presidente, deputado Alana Passos, me abstém. Abstenção da Alana, voto contrário do deputado... Abstenção da Alana, voto contrário... Rodrigo Amorim. Declaro voto favorável, Carlos Mendes. O resto, todos favoráveis. Anuncio, indicação legislativa 456 de 21, de autoria do deputado Giovanni Ratinho. Solicito ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagens dispondo sobre a implantação do programa Segurança Presente para atender o município do Rio das Ostras. Aparecida a comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação legislativa simples. Relator, deputado Eurico Júnior. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a comissão de indicação legislativa. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 186-2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 4.961, de 20 de dezembro de 2006, na forma que menciona, para determinar a instalação do sistema de vigilância eletrônico nas maternidades, casas de partos, estabelecimentos hospitalares e congênios na rede pública de saúde privada no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição pela legalidade de assunto da criança e do adolescente, do idoso favorável, de saúde favorável, de segurança pública, de assunto de polícia favorável, com emenda. Relatores, deputado Luiz Paulo Tiaju, doutor Deodalto e Marta Rocha. Penedor de pareceres das Comissões de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Noel de Carvalho. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Deputado Noel de Carvalho. Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, a presente proposta recebeu três emendas e retorno às comissões. Projeto de Lei 4254, de 21, de Autoridade e Deputado Anderson Moraes, que institui o programa Passarela Segura, no Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Segurança Pública, Assuntos de Polícia, de Transporte, e Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela Constitucionalidade, com emendas. Pela Comissão de Segurança Pública, Assuntos de Polícia, deputada Marta Rochaou, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins, deputado Enfermeira Regiane, deputado Enfermeira Regiane, deputado Rosenberg Reis, Deputado Eliomar Coelho Favorável, senhor presidente Rosenberg foi favorável Obrigado, Rosenberg Pela comissão de assuntos municipais, deputado Carlos Macedo Deputado Carlos Macedo Deputado Eurico Júnior Favorável, senhor presidente Ok Consignado do Rosenberg e do Eliomar Pela comissão de assuntos municipais, deputado Eurico Júnior Deputado Pedro Ricardo Deputado Zeidan Deputado Atia Ju Deputado Atia Ju Presidência designa O relato Seu presidente Sim, tia Acompanhe a CCJ, presidente Obrigado, pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco Favorável Com os pareceres emitidos em discussão Não havendo o que queira discutir Cerra da discussão O presidente proposta recebeu nove emendas E retorna às comissões A presidência Antes de encerrar os trabalhos E antes de conceder pela ordem A deputada Renata Quero aqui contribuir com as palavras do deputado Valdeck E propor juntamente com o deputado Um minuto de silêncio Pelo assassinato brutal do jovem Moise É ocorrido no Rio de Janeiro Moise Mugene Mugene Morto aos 24 anos Ele saiu do seu país em guerra O Congo Buscando paz E uma vida melhor no Brasil No lugar disso Encontrou a morte Vamos fazer esse minuto de silêncio Em sua memória E em respeito à sua família E a todos os imigrantes Emigrantes Que sofrem abusos aqui no mundo Eu poderia citar aqui Uma música do Seu Jorge Cantada tão belamente por Elza Soares A carne mais barata do mercado É a carne negra Mas vou citar O nosso querido Gonzaguinha Que diz Memória de um tempo Em que lutar por seu direito É um defeito Que mata Então Vamos cobrar O esclarecimento Desse caso E a prisão exemplar Dos responsáveis Então quero aqui Mais uma vez Propor um minuto de silêncio A todas e todos Estão No Zoom E também aqui No plenário E também aqui Então É um No Zoom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado. Obrigado. Pela ordem, deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, peço-se pela ordem justamente para apresentar uma moção de repúdio e pedido de urgência nas investigações sobre o assassinato de Moise Mugeni, refugiado com rolês, vítima de um brutal homicídio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no último dia 24 de janeiro de 2022. Assim, senhor presidente, solicitamos à mesa diretora, na forma regimental, que seja inserida nos anais dessa casa, Assembleia Legislativa, essa moção de repúdio e o pedido também pela urgente apuração sobre os fatos e a responsabilização dos autores do assassinato de Moise. Senhor presidente, é importante dizer que a morte de Moise representa também toda uma lógica racista e xenófoba que temos não só no Brasil como no Rio de Janeiro. A xenofobia é algo central e especial diante de refugiados, de pessoas vindas dos países da África e isso é fundamental. Nas palavras da mãe de Moise, senhor presidente, eu deixo aqui registrado esse repúdio, essa nota de repúdio e abro também a coautoria dos deputados e deputadas que assim quiserem se apresentar. Importante dizer, senhor presidente, que ela traz um relato muito forte sobre o que isso representa e ela diz, na minha cabeça eu tinha que fugir para o Brasil para ficar calma. Viemos para cá em 2014, meus filhos começaram a estudar, eles chegaram aqui pequenos, o Moise chegou aqui com 11 anos em 15 de fevereiro de 2011, ele veio primeiro. Nesses anos todos, o meu filho virou um brasileiro. Tudo dele era do Brasil, ele sabia como trabalhar no Brasil, fez muitos amigos, a gente chegou aqui, os brasileiros sempre foram pessoas boas, mas hoje não sei mais. Moise trabalhou nessa barraca antes da pandemia e durante a pandemia. Conhecia todos lá no local. Eles conheciam o meu filho e tiraram a vida dele. Se houve algum problema, eles não poderiam matá-lo. Então, senhor presidente, é importante dizer que o Rio de Janeiro é o segundo estado brasileiro que mais acolhe refugiados no Brasil. 17% de refugiados estrangeiros no Brasil residem no nosso estado do Rio de Janeiro. A devida apuração e a responsabilização do homicídio de Moise é uma resposta necessária para estas pessoas e para toda a sociedade fluminense de que vivemos num estado democrático de direito e que os refugiados que aqui vivem terão seus direitos humanos resguardados e a possibilidade de aqui reestabelecerem as suas vidas. Eles vêm para cá, muitos deles, fugindo da guerra civil, fugindo da desumanização dos seus corpos. O Brasil sempre foi acolhedor e precisa ser acolhedor também nas políticas públicas para o atendimento a esses refugiados, senhor presidente. Então, fica aqui a minha solidariedade aos amigos e aos familiares de Moise. Acabo de ler, inclusive, no Twitter, um relato do meu amigo jornalista também, Caio Briso, dizendo que conheceu Moise e os seus amigos e numa situação, inclusive numa favela do Rio de Janeiro, ele levou Moise para almoçar. E Moise disse que não queria, agradeceu o convite, que não queria, porque os seus amigos não teriam o que comer naquele dia. E o Caio Briso, rapidamente, foi ao supermercado para comprar o que comer. Ou seja, o povo africano que vem para o Brasil, em especial a nossa juventude preta... Para concluir, por favor, deputado. Para sobreviverem, eles têm algo muito comum, que é se um passa fome, todos passam fome. E, nesse momento, se uma família está passando dor, todos nós passamos dor também. Então, fica aqui a nossa moção aberta de repúdio e de pedido urgente para investigação, aberta aos demais deputados e deputadas. A presidência vai disponibilizar no grupo e quem quiser lá subscrever a moção que possa identificar no grupo. pela ordem do deputado Samuel Malafaia. O deputado Luiz Paulo está escrito no expediente final. Presidente, eu queria que sua excelência me liberasse, porque eu tenho agora um outro compromisso e eu não posso me atrasar. Então, deputado Valdeque, quer o quê, Valdeque? Quer escrever ou quer fazer pela hora? Expediente final, por favor. Expediente final. Então, deputado Tia, expediente final. Espera aí, Samuel, um instante só. Deputado Márcio. Presidente, eu só queria corroborar com as palavras que eu ouvi até agora e dizer que em nome do governador Cláudio Castro já se manifestou dizer que este crime não ficará impunho. O governador está mobilizando toda a polícia investigativa para descobrir quem foi o responsável pela morte desse cidadão e que seja descoberto o governador. Enquanto líder do governo, quero que manifestar todo o apoio à investigação e que seja descoberto e corroborar. E quero assinar a moção junto com boa semência. Obrigado, deputado Márcio. Deputado Samuel Malafaia, por favor. Deputada Marta, quer fazer pela ordem também? Então, um instante só, por favor. Eu quero agradecer... Não instante, deputada Marta. Deputado Flávio, eu quero agradecer a presença de todas e todos. Muito boa tarde a todos. Vou passar a presidência para a tia Ju. Está, tia? Está, tia. Vossa Excelência vai conduzir pela ordem final e depois encerrar a ordem do dia e passar para o expediente final. Então, já, já, Marta. Deixa eu passar a palavra para o Samuel, porque ele já pediu duas vezes. Pediu duas vezes. Deputado Samuel, em seguida Marta Rocha, e depois Flávio e Carlos Bink. Tia Ju, muito obrigado. Beijos a todas e todos. Beijos a todas e todos. Boa tarde, Brindade. Obrigado, Brindade. Vá assumindo aqui a posição da presidência. Deputado Samuel Malafaia. Não, eu queria... Está me ouvindo, tia Ju? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está baixo, Samuel. Está ouvindo. Estamos ouvindo. Mas, olha, eu queria era que o senhor me ouvisse também, porque no início eu tive dificuldade, eu acompanhei... Está muito baixo, Samuel. Então, eu estou tendo essa dificuldade, eu estou aqui no máximo, e eu escuto, mas eu acho que vocês não estão me escutando bem. Não está, né? Está me escutando, tia Ju? Não? Estou escutando. Baixinho, baixinho. Foi bom esse teste, porque eu tive dificuldade para colocar o Zoom no início da sessão. Acompanhei a fala do governador pela TV. Mas eu queria pedir à Aline que desse uma olhada para ver, porque eu estou sem som e, às vezes, falha. Mas eu quero parabenizar a condução do nosso presidente e parabenizar a todos os meus colegas. Muita saudade de vocês. Infelizmente, nós estamos ainda remotamente, mas eu quero abraçá-los o mais rápido possível e dizer para vocês que o coração pulsa de vontade de estarmos juntos. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado por tudo e parabéns por essa sessão iniciativa inaugurando essa era de desafios que nós vamos ter pela frente. Um abraço, tia Ju. Boa condução. Um abraço, querido Samuel, meu pai. Pela ordem, tia Ju. A gente também tem saudade. Pela ordem, a próxima, a deputada Marta Rocha e a deputada... Tinha alguém antes da Sélia Jordão? Carlos Mink. Carlos Mink, pela ordem. Carlos Mink, ok. Depois do Carlos Mink, Sélia. Deputada Marta Rocha. Presidente, tia Ju, com uma alegria ele vir aí. Apenas dizer boa tarde a todas e todos. Umas boas-vindas ao nosso retorno ao trabalho. Que seja um ano de bênçãos e de vitórias. É só me inscrever no expediente final. Já está escrita a deputada Marta Rocha no expediente final. Inclusive, eu tenho fala logo depois do Luiz Paulo, como eu acho que ele não vai falar ou deve falar. Eu vou pedir na hora para a vossa excelência assumir a presidência para que eu faça uma fala rápida no expediente final. Prazer em rever a também, rever a todos. Muitas saudades. Deputado Carlos Mink. Presidenta, tia Ju, mais uma vez uma alegria vendo uma parceira pela liberdade religiosa e contra as discriminações na presidência. Um abração solidário, tia Ju. Bem, eu queria, esse meu pela ordem, é rápido, porque tem várias pessoas inscritas no expediente final, é para dizer que a comissão de combate ao racismo, à intolerância e à discriminação, que eu presido, entrou já em contato com a OAB e com a delegacia. E eu quero dizer a todos duas coisas. Primeiro, que as câmeras filmaram, estão identificadas as pessoas que participaram dessa brutal agressão. Não podem ficar impunes. Segundo, eu tenho uma lei, deputada tia Ju, vossa excelência votou favoravelmente, que pune os estabelecimentos que promovam ou tolerem atos de racismo, discriminação, inclusive por procedência nacional, que é o caso, nós já comunicamos à prefeitura, a prefeitura, ela irá caçar esse alvará, porque é o certo, como é que um estabelecimento permite uma coisa dessas, há metros do estabelecimento. Então, eu queria depois, vou combinar com vossa excelência, que é também da Comissão contra a Discriminação, sempre muito atuante, e a deputada Mônica, que é a nossa vice-presidente, nós fazemos uma grande divulgação dessa lei que pune os estabelecimentos que pratiquem ou tolerem esse tipo de abuso. Então, faz bem a prefeitura, seguindo, inclusive, essa lei, encaçar o alvará desse estabelecimento. Contra a impunidade, liberdade abre as asas sobre nós, e tratem os exilados como gente, respeito e carinho. Nobre deputada Tia Ju, na realidade, o meu, pela ordem, é para solicitar a vossa excelência a verificação dos inscritos no expediente final que eu havia solicitado, e o nosso presidente siciliano mencionou alguns nomes e não mencionou o meu. Vossa excelência está escrita, é a quarta escrita, está escrita aqui, ele me passou no privado e está escrita aqui sim, tá? Passou no privado. Me escreveu, eu te ajudo. Me escreveu, eu te ajudo. Flávio Serafim, você é a sua inscrição no expediente final ou o pelo? É o expediente final. Está escrito. Está escrito no expediente final. Logo após o Moldec. Não havendo mais nada a tratar na sessão, pela ordem também inscrito, já encerraram, declaro encerrada a sessão. E passa-se ao expediente final. Primeiro orador é o deputado Luiz Paulo. Não sei se o deputado Luiz Paulo conseguiu aguardar que ele tinha um compromisso. Deputado Luiz Paulo. Então, eu pedi a nossa querida deputada Marta Rocha que assumisse a presidência, porque a próxima inscrita sou eu e logo após eu retorno para continuar com o expediente final. Deputada Marta Rocha assumindo a presidência. Então, por designação da deputada Tia Ju, passo a palavra à deputada Tia Ju para a sua manifestação no expediente final. Vossa Excelência tem 10 minutos. Obrigada, presidente Marta Rocha. São duas falas bem rápidas que eu quero registrar agora nesse expediente final. Uma é esse crime bárbaro que chocou a todos nós, acontecido aí no quiosque da Barra da Tijuca. Lamentável o que aconteceu com esse jovem de 24 anos, imigrante, que a gente fica surpreso com o ato de barbárie de quem cometeu e daqueles que presenciaram e permitiram esse ato cruel de espancamento até a morte. Não é possível que nós, enquanto seres humanos, consigamos cometer esses atos ou até mesmo permitir que um ato desse tipo seja efetuado aos nossos olhos, debaixo do nosso nariz. Então, de fato, na minha concepção, como parlamentar, eu já estou aqui no expediente final, já me manifestei nas minhas redes sociais, mas solicitando ao governador Cláudio, o nosso líder do governo, já se colocou, já trouxe aí o pronunciamento do nosso governador Cláudio Castro, que irá tomar as providências cabíveis e que esse estabelecimento, de fato, seja cassado. Eu quero aqui deixar claro que eu vou acompanhar, para e passos, esse estabelecimento que permitiu esse ato bárbaro e cruel contra esse jovem imigrante precisa, de fato, ter as portas fechadas, porque ele tem a capacidade e a humildade e a humanidade, o ato humano de combater uma crueldade desse tipo. É muito triste uma pessoa que já está fora do seu país, despatriado, e que encontrou na nossa cidade, no Rio de Janeiro, a oportunidade de continuar a sua vida e ter a sua vida ceifada aos 24 anos por esses criminosos que, de forma bárbara, espancou esse jovem até a morte. Então, esse é um registro que eu quero fazer aqui e vou acompanhar, vou acompanhar de perto tanto o fechamento, a perda do alvará desse estabelecimento, como a prisão desse que cometeram esse ato. E fica aqui o nosso ato de repúdio contra esse tipo de atitude de qualquer que seja o indivíduo. E é que os meus sentimentos e o meu pesar a toda a família desse jovem, que essa dor alcança não só a ele, mas a todos. Volto a dizer, um jovem que já estava longe da sua terra, longe da sua pátria e que teve a sua vida aí interrompida, os seus sonhos interrompidos, numa terra tão querida que ele estava gostando tanto, e na nossa cidade querida do Rio de Janeiro. Não é cabível esse tipo de indivíduo continuar circulando a nossa cidade tão amada e tão querida que é o nosso Estado e a nossa cidade do Rio de Janeiro. Outra coisa que eu gostaria de trazer aqui, presidente Marta Rocha, é só o registro. Todos sabem que eu sou evangélica, eu sou evangélica há mais de 30 anos, mas eu tenho um respeito muito grande por todas as religiões, a liberdade religiosa, como sempre o deputado Carlos Mink traz aqui. Já fui presidente da Comissão de Combate às Intolerâncias e continuo aí militando também na Comissão de Combate às Discriminações. Nós não somos favoráveis a nenhum tipo de discriminação. Mas a gente sempre percebe, aí eu queria pedir ao nosso governador, ao Claudio Castro, com a sensibilidade dele, o carinho que ele tem por todos, porque volta e meia nós somos surpreendidas com o descaso que é dado aos evangélicos, que é uma classe que eu faço parte, eu sou evangélica e amo todos os indivíduos independente da religião. Mas não é possível ainda nós termos no corpo e no quadro de secretários pessoas que discriminam os evangélicos achando que evangélico não vive no estado do Rio de Janeiro, que evangélico, de repente, na concepção deles, é ET, que pega um disco voador, sai de Marte e vem aos domingos, ou nos dias de cubo, participar aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu queria dizer a todos os secretários que o povo evangélico é cidadão como qualquer outro, que paga imposto como qualquer outro. Nós, evangélicos, pagamos impostos, fazemos parte do nosso estado do Rio de Janeiro e do nosso querido Brasil. Portanto, temos direitos a todos os serviços como qualquer outro cidadão. me irrita muito quando se classifica os evangélicos como se não precisasse de nada, muitas vezes fazendo até chacota como se não precisasse de saúde, como se não precisasse de educação, como se não dependesse da segurança pública para circular na cidade. Volto a dizer, evangélico não é ET, evangélico vive na cidade, evangélico vive no estado. Os evangélicos têm que ter o respeito de todos, porque nós pagamos impostos como qualquer outro cidadão. Então, eu estarei cobrando sim, estarei exigindo sim os serviços, não só para o meu povo que eu faço parte, que são os evangélicos, como qualquer outro cidadão. Meu gabinete é aberto a todos, eu recebo todos. Eu preciso dizer que não trate com discriminação os evangélicos, não tratem, porque vocês terão um grande problema comigo. Os evangélicos precisam ter necessidades como todos os outros. Muitos deles também fazem parte dos programas de governo, necessitam dos programas. Chegando nesse período, eles precisam também, graças a Deus, que não têm deixado o nosso povo, os nossos adolescentes fora da escola, mas não podem caracterizar e dirigir para nós, ah, tia Ju, a senhora não precisa, o seu povo, o meu povo é cidadão do estado do Rio de Janeiro, evangélico é cidadão, evangélico paga imposto. Eu tenho que frisar isso todo dia, evangélico precisa de serviços, como qualquer outro povo. Eu não vou admitir qualquer tipo de discriminação com o povo evangélico, não vou admitir. Então, eu deixo aqui o recado, eu estou tentando conversar com o governador Paulo do Castro, peço aqui, nesse expediente final também, que ele possa abrir uma agenda para mim, porque eu me encontro chateada e aborrecida. Mas a senhora é evangélica, se aborrece, sim. E eu te digo, sabe por que eu me aborreço? Porque Jesus Cristo também se chateou. Quando entraram no templo e quiseram fazer no templo bagunça, mercado, Jesus virou a mesa, pegou o chicote e saiu tirando todo mundo lá de dentro. Eu sei carregar a Bíblia e sei exigir os direitos do cidadão evangélico também. Então, se precisar usar o chicote, que é exigir os direitos do cidadão evangélico, eu estarei exigindo. Farei como o meu mestre Jesus, usar é a Bíblia numa mão e o chicote na outra. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Obrigada a todos que nos acompanham nesse expediente final. Retorna à presidência, a deputada Tia Ju. Obrigada, deputada Marta Rocha, assumindo aqui a presidência e dando continuidade. Próximo orador escrito é o novo deputado Jari. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, nossa providência Tia Ju, novos deputados e deputadas. Dizer que é um momento muito especial para mim, onde eu quero agradecer a Deus, agradecer a população da minha querida e amada cidade de Volta Redonda, do Supremunense, do Médico Paraíba, do Estado do Rio de Janeiro, que me dá a honra de poder estar aqui representando a população. Dizer que a marca do nosso mandato sempre foi a participação popular. E agora, como deputado federal, nós iniciamos e ampliamos em todo o supruminense o nosso projeto Deputado na Sociedade, por entender que o político na rua, junto com o povo, a chance de acertar é maior. E assim estamos fazendo. Durante o mandato, como vereador, sempre desejamos um mandato independente. E na nossa primeira sessão extraordinária da Alerje, não foi diferente, onde nós tivemos a oportunidade de estar votando um projeto dos militares de sua proteção social, onde é legítimo o referimento dos militares. E assim, proferimos um voto favorável aos servidores, por entender que os militares fazem jus àquele momento, daquela pauta. Dizer, Tia Ju, que nós aqui, em pouco tempo, que estamos na Alerje, estamos preparados para poder ajudar o Estado do Rio de Janeiro, e não só o Estado do Rio de Janeiro, como toda a nossa população. dizer que é um momento onde nós queremos fazer com que as coisas a nível do Supremenense, a nível do Médio Paraíba, possam melhorar. Fizemos uma visita ao Hospital Regional Vilda Arms, um hospital de grande valia, naquele pico do Covid, não só para o Supremenense, para a Volta Redonda, mas para todo o Estado do Rio de Janeiro. E lá encontramos duas situações onde já apresentamos uma indicação legislativa para poder contribuir com o Estado. A primeira delas é a ampliação de vagas de enfermaria, onde, ao conversar com o diretor do hospital, ele solicitou que nós pudéssemos estar fazendo essa indicação junto ao governo do Estado para ampliar a vaga de enfermaria. A outra questão é que lá já existe um espaço físico para o centro cirúrgico, porém, o centro cirúrgico não está em funcionamento. Solicitamos, através de indicação legislativa, ao governo do Estado para que possam comprar os equipamentos e equipar o hospital regional. Já, se ao fazer cirurgia no hospital regional será de grande importância para o Estado do Rio de Janeiro, para o Supremenense e o médico paraíba. Porque hoje, um paciente que no hospital regional estiver internado e tiver uma intercorrência, ele não pode ser operado no hospital. Ele tem que aguardar regular no ser transferido e muitas das vezes a vida do paciente não pode esperar. Então, nós estamos lutando por essas melhorias junto, através do diálogo ao governo do Estado, para que possam melhorar essa contribuição à população de Volta Redonda, do Supremenense e do Médio Paraíba. A outra questão onde eu quero aqui agradecer a Comissão de Fiscalização Ambiental da LERJ, onde eu pude acompanhar e fazer uma visita de fiscalização no pátio de Escória, na Rasco, dentro da empresa do CRCN, onde havia noticiado que havia possibilidade da Escória adentrar o Rio Paraíba do Sul adentro. E o INEA propeliu um laudo dizendo que esse risco não corre, mas estamos acompanhando essa fiscalização, pois, segundo a Comissão de Fiscalização da LERJ, precisamos abaixar o alto nível, altura de Escória que fica no pátio. E não só isso, a CSN ocupou uma grande parte da APP, Preservação Ambiental. Estamos acompanhando, pois o nosso dever é trabalhar e depender o interesse da população. E quero dizer a todos vocês... Oi, oi, Roderick. Me concede uma parte? Sim, meu amigo, por favor, fique à vontade. Não, eu quero falar apenas 30 segundos que eu estou inscrito já no expediente final, mas eu não queria deixar de mencionar a importância destas duas pautas que você traz para o debate de hoje e, particularmente, sobre a segunda, mencionar é que, desde 2019, nós estamos acompanhando e monitorando esse problema dessa montanha de Escória que está a menos de 100 metros do leito do Rio Paraíba do Sul. É muito grave aquela situação, ainda que o INEA tecnicamente diga que não há risco, havia um TAC, que a Vossa Excelência sabe, para definir que no máximo a altura daquela montanha de Escória, que é o lixo, o resíduo de aciaria na fabricação do aço, fosse de no máximo 4 metros, já está em cerca de 20 metros. Então, quero dizer a Vossa Excelência da importância dessa pauta para a sustentabilidade ambiental e para a segurança hídrica do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que o Paraíba do Sul é o verdadeiro pulmão hídrico do nosso Estado e, ao mesmo tempo, dizer que é um privilégio apartear a Vossa Excelência na sessão plenária da LERJ, é a primeira vez que tem essa oportunidade, Vossa Excelência tomou posse recentemente, não tenho dúvida que é um reforço de muito fôlego para a população fluminense representada aqui nessa Casa Legislativa. Vossa Excelência tem uma trajetória vitoriosa na Câmara Municipal de Volta Redonda e tenho certeza não será diferente na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pela parte que iria fazer, obrigado. Deputado Valdeck, eu agradeço as suas palavras, o seu apoio quando eu cheguei aqui na Casa, todos os deputados me receberam, os funcionários me receberam bem e eles que a gente precisa, através do diálogo, buscar melhorias para o nosso Estado do Rio de Janeiro. E, Valdeck, dizer que ontem eu estive presente em Vassouras, no município de Vassouras, onde eu quero aqui deixar um abraço ao prefeito Severino que nos acolheu, nos recebeu super bem e também toda a população de Vassouras nos acolheu. Dizer que esse projeto, deputado da nossa cidade, é um projeto onde nós estamos colocando o nosso mandato à disposição das cidades, dos municípios, dos prefeitos, para que possamos, através de diálogo, buscar melhorias para os municípios. Dizer, Valdeck, que esse trabalho, o deputado da nossa cidade, ele vem colaborar com a aproximação junto à população. Reafirmo, o político na rua, junto com o povo, a chance de acertar é maior. e assim fizemos desde 2013, quando assumimos o primeiro mandato de vereador na cidade de Volta Redonda e agora ampliamos para os municípios com esse projeto maravilhoso. E eu quero aqui agradecer a todos os deputados e deputadas por me receber assim de forma brilhante aqui na LERJ. Estou à disposição. Obrigado. Obrigada, deputado. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aí com vossa excelência também junto conosco aí no mandato. Próximo orador de escrita é a nobre deputada Célia Jordão. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Uma boa tarde, nobre deputada Tiaju, que ora preside esse expediente final. Saudar os nobres deputados e deputadas que estão nos acompanhando remotamente. Dizer que é um imenso prazer rever a todos nesse reinício dos trabalhos legislativos. Falar que o ano de 2021 foi um ano de um grande aprendizado, também um ano de trabalho muito intenso, especialmente no que diz respeito aos trabalhos que conduzi e venham conduzindo à frente da comissão especial da indústria da indústria naval offshore petróleo e gás, que eu tenho o prazer da convivência do deputado Valdeck Carneiro, do deputado Rosenberg Reis, do então deputado Felipe Peixoto, do nosso querido ex-deputado Rubem Bontempo, hoje prefeito da cidade de Petrópolis. dizer que à frente desse trabalho nós temos aprendido muito e acompanhado com muita atenção todo o movimento que se dá nessa cadeia da indústria do óleo e do gás. Registrar também aqui antes de prosseguir com a minha fala o nosso repúdio, o repúdio aqui do nosso mandato em relação a essa barbárie que aconteceu na morte do assassinato do congolês. Eu acho que cada um de nós enquanto parlamentar e cidadão não podemos sem sombra de dúvida aceitar qualquer tipo de crime, qualquer tipo de barbárie seja em relação aos nossos imigrantes que estão bem acolhidos no Brasil como já dito sem essa tradição de acolhimento de imigrantes assim como barbáries que acontecem todos os dias contra nossas crianças contra nossos adolescentes contra nossos idosos e as mulheres eu acho que isso é uma batalha que nós travamos todos os dias a luta contra a intolerância a luta contra qualquer tipo de discriminação contra qualquer tipo de crime nobre deputada Tia Ju falou sobre a questão da intolerância religiosa isso também é uma luta de todos os dias do parlamento em especial de alguns parlamentares mas que conta com o apoio de todos sem sombra de dúvida então cabe aqui também o registro do nosso repúdio e da nossa preocupação com relação a esse tipo de crime não só na cidade do Rio de Janeiro como mundo afora então como eu estava dizendo à frente da comissão especial tive a oportunidade de estar atenta e trabalhando muito a favor da retomada e do adensamento preocupada sempre com a questão da criação de emprego da geração de renda focada muito na questão da indústria naval e hoje nós vemos o estaleiro Brasfels já construindo diversos módulos a Petrobras com uma carta de encomendas considerável podendo retomar essa importante indústria para o estado do Rio de Janeiro a importância da lei da política estadual da economia do mar que conta também com a coautoria do deputado Valdeck Carneiro e deputado Luiz Paulo e hoje tenho assento na comissão estadual pelo desenvolvimento da economia do mar acompanhando muito atentamente toda essa cadeia produtiva e no dia de ontem na segunda-feira eu acompanhei também a agenda que foi realizada pelo governo federal com a presença do presidente Jair Bolsonaro do governador Cláudio Castro secretários de governo no polo Gaslub e no porto do Açú e eu não poderia aqui deixar de registrar os investimentos que são importantíssimos nesta questão do porto do Açú em especial porque eu estive lá presente e pude acompanhar toda essa apresentação porque isso não só fala de uma cadeia energética sustentável mas também da geração de emprego e renda para o estado do Rio de Janeiro então eu gostaria de estar falando aqui e até lendo porque são muitas informações técnicas nota que foi liberada pelo Ministério de Minas e Energia e eu estive também fazendo uma reunião com o ministro Bento Albuquerque já no final do mês de dezembro no dia 22 de dezembro e falava com ele também a respeito da nossa preocupação em relação ao preço do gás do gás de cozinha e que esta casa inclusive votou com apoio de todos os deputados e deputadas por proposição do nosso presidente siciliano o auxílio gás que é tão fundamental nesse momento em que as nossas famílias em vulnerabilidade tanto precisam do apoio governamental e esses investimentos justamente naquilo que diz respeito a termoelétricas e ao gás vai proporcionar a média e longo prazo naturalmente aquilo que todos nós desejamos que é a baixa do preço principalmente do gás para a população então aqui diz o seguinte o ministro de minas e energia Bento Albuquerque acompanhando o acompanhado do presidente da república Jair Bolsonaro visitou nesta segunda-feira 31 de janeiro as obras do projeto integrado rota 3 do polo gaslube em Itaboraí que disponibilizará mais uma rota de escoamento para o gás natural do pré-sal o projeto da Petrobras contempla a construção de uma unidade de processamento de gás natural com capacidade de processar até 21 milhões de metros cúbicos por dia o gasoduto terá 355 quilômetros de extensão interligando as unidades de produção do pré-sal até a unidade de processamento sendo 307 quilômetros de trecho marítimo e 48 quilômetros de trecho terrestre além do sistema de utilidades a Petrobras iniciou hoje os testes operacionais com a entrada de gás nos sistemas que devem garantir o fornecimento dos sistemas necessários para a operação da unidade de processamento de gás natural a previsão é que a unidade comece a operar ainda em 2022 o ministro fez uma aspas e diz o seguinte trará maior segurança energética para o Brasil à medida que aumentará a capacidade de escoamento de gás do pré-sal brasileiro possibilitando futuras reduções da nossa dependência externa de gás natural liquefeito e isso é uma fala muito pertinente que o nosso decano deputado Luiz Paulo sempre pontua que a questão do gás ela não é uma commodity então não há necessidade de que o Brasil fique nessa dependência dos preços internacionais então esses investimentos anunciados pelo Ministério da Energia acompanhado pelo presidente Jair Bolsonaro vem justamente de encontro a esses questionamentos e são fundamentais para conhecimento da população fluminense de todo o Brasil a rota 3 e essa unidade de processamento que está no gás lube passam a compor o sistema integrado de escoamento e de processamento junto às rotas 1 e 2 e as unidades de processamento de gás natural de Caraguatatuba em São Paulo e a de Cabiunas no Rio de Janeiro fornecendo mais flexibilidade operacional ao sistema o polo gás lube será conectado a malha de gasodutos de transporte por meio de uma ampliação de 11 quilômetros do sistema existente da nova transportadora sudeste com capacidade para transportar até 18.2 milhões de metros cúbicos por dia a conexão permitirá que o gás processado possa alcançar outras regiões do Brasil a operação está prevista para começar até julho de 2023 de acordo com o plano estratégico 2022 e 2026 da Petrobras também está em avaliação a integração dos ativos da então refinaria do Comperge agora denominada polo gás lube Itaboraí com a refinaria Duque de Caxias Reduc para produção de óleos lubrificantes básicos e combustíveis com investimento previsto de 1 bilhão e meio de dólares então são investimentos imensos que estão sendo feitos de Minas e Energia concluindo Tia Ju e isso representa esse investimento que eu acabei de ler do polo gás lube mas em especial a pedra fundamental que foi lançada para a implantação da GNA2 no Porto do Açú isso representa uma geração de empregos na monta de 10 mil novas oportunidades de emprego aqui no estado do Rio de Janeiro então são notícias importantes que eu não poderia deixar de registrar e para concluir apenas parabenizar também o batalhão de policiamento em áreas turísticas o BPTUR que ontem completou 22 anos de trabalho um trabalho importante que traduz o acolhimento também dos nossos turistas ofertando uma maior segurança aqui no estado do Rio de Janeiro então muito obrigada eram essas as minhas palavras uma boa tarde a todos e a todas obrigada deputada Célia próxima oradora escrita é a nome da deputada Marta Rocha o tempo regimental boa tarde a todas e todos eu quero inicialmente cumprimentar todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj dizendo da nossa alegria de retornar às nossas atividades na Assembleia Legislativa ainda com a preocupação da pandemia da Covid-19 quero aplaudir aqui a iniciativa do presidente André Siciliano por mais difícil que seja uma sessão remota eu acho que ainda é tempo de mantermos a vigilância e de mantermos os cuidados no que se refere à contaminação da pandemia do coronavírus sobretudo diante da nova cepa que tem embora cause menos preocupação para aqueles que são contaminados nós já sabemos que essa nova cepa era carreta uma ampliação da contaminação então eu acho que permanecem todos os cuidados uso de máscara distanciamento social álcool em gel para que a gente possa de uma forma mais definitiva superar essa página que foi a pandemia do coronavírus mas presidente Tia Ju as nossas palavras hoje são não só jogar para o futuro mas também de fazer uma reflexão sobre os temas tão importantes que foram abordados nessa casa legislativa e que ainda continuam evidentes acho que não podemos falar iniciar qualquer manifestação no dia de hoje sem externar aqui nossa solidariedade ao cidadão angolano que já era em seu coração um cidadão do estado do Rio de Janeiro um cidadão carioca a Moise que veio a ser vítima de um homicídio uma ação bruta e violenta e sendo certo que vidas negras importam e que a família de Moise merece da polícia civil do governo do estado todos os esclarecimentos que possam elucidar esse bárbaro crime e aproveito essa oportunidade para deixar aqui o meu abraço ao delegado Henrique Damasceno que em sua trajetória já cumpriu importantes papéis na elucidação de vários crimes dentre eles também crimes de homicídio que segundo os jornais amanhã assumirá a direção do departamento geral que coordena as delegacias de homicídio então deixando aqui o nosso abraço fraterno ao jovem delegado Henrique Damasceno na certeza de que a sua primeira tarefa doutor Henrique Damasceno será dar resposta com a mão firme da lei a esse brutal crime que sofreu Moise mas eu quero lembrar aqui que o ano de 2021 foi um ano de muitos desafios de muitos problemas que ainda assolam o estado do Rio de Janeiro então os problemas relativos à questão fiscal a uma dívida pública sem controle as questões dos problemas sociais que não são atacados como deveriam ser eu quero lembrar aqui o aumento da população de rua quero lembrar aqui que o estado do Rio de Janeiro ostenta altos índices de desemprego quero demonstrar aqui a carência de projetos como projetos de habitação de interesse social quero lembrar que apesar da privatização da CEDAI quero dizer que nos dois momentos me manifestei contra a privatização da CEDAI ainda no mês de janeiro vivenciamos a questão de falta d'água vivenciamos a questão aqui da falta da qualidade da água do serviço de água prestado vivenciamos ainda no início não a geosmina mas água turva água não potável que chegava aí as torneiras de várias habitações do estado do Rio de Janeiro temos que lembrar aqui que boa parte do estado do Rio de Janeiro ainda enfrenta graves problemas de saneamento básico e esses casos todos ainda continuam sem solução nós sabemos que através do leilão da CEDAI ocorrido no dia 30 de abril de 2021 houve uma arrecadação de 22 pontos 6 bilhões na concessão de 3 dos 4 blocos ofertados na bolsa de valores em São Paulo além disso em 29 de dezembro de 2021 foi leiloado o bloco 3 que se refere a serviços de distribuição de água e saneamento na zona oeste e em mais 20 municípios reservando somente nesse leilão o entorno de uma receita para o estado do Rio de Janeiro de 2 bilhões ponto 200 milhões de reais então nós podemos dizer que nós estamos tratando de um montante de 25 bilhões arrecadados com o leilão da CEDAI e que o governo do estado vai destinar 10 bilhões ao denominado pacto RJ é óbvio que é muito importante que o governo do estado tenha um documento tenha uma diretriz que possa que possa conduzir o emprego dessa verba lembrando aqui que não basta ter desenvolvimento econômico que o estado não tem que ter lucro que o que se deseja é o desenvolvimento econômico e social mas o governo do estado nos apresentou no pacto RJ a indicação de 50 projetos projetos esses que serão desenvolvidos em 92 municípios e que segundo se observa no pacto RJ boa parte desses investimentos estarão aí vinculados à área da infraestrutura e ao desenvolvimento social e me chamou a atenção dentre esses projetos a criação de uma linha de metrô metrô de superfície com a Baixada Fulminense num total de 23 quilômetros esse projeto informa que o metrô de superfície cortará a Baixada Fulminense e é um compromisso e eu considero um compromisso muito importante com a Baixada Fulminense mas eu também acho que a gente tem que ter clareza e objetividade nas propostas que são apresentadas e para isso eu quero trazer um questionamento e quero trazer um questionamento olhando para o passado olhando para a linha 4 do metrô olhando para os debates que foram travados nesta casa no ano de 2020 com a presença do então deputado Carlos Caiado hoje presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro em que a gente discutia aqui a questão da linha 4 a questão do problema da Gávea que ainda não foi resolvido aquele bairro parte daquele bairro continua com as suas ruas interditadas com uma operação feita nas estruturas do metrô com uma enorme máquina carinhosamente chamada de Tatuzão que ali está e eu questiono ainda os perigos que possam estar trazendo aquela comunidade em razão da obra que foi suspensa e não estou falando aqui apenas dos prejuízos econômicos e de mobilidade que o impedimento daquela obra vem causando ao longo dos anos mas foram 179 bilhões destinados a esta obra dos quais seis né é o melhor corrigindo do endividamento do Estado que hoje é de 174 bilhões 6.5 bilhões foram para a construção da linha da linha 4 e que nós temos ali a e que em razão da linha 4 foram feitos seis contratos de empréstimos pelo governo do Estado quando a gente olha o pacto RJ a gente vê a destinação de 10 bilhões né eu quero só deixar esse alerta aqui para que a gente não reviva aqui é o que aconteceu com a linha 4 que a gente efetivamente garanta esse compromisso com a Baixada Fluminense né e que o metrôde de superfície da Baixada Fluminense não seja uma obra iniciada e não concluída isso será um profundo desrespeito com a população da Baixada Fluminense ainda falando sobre a SEDAI eu quero lembrar aqui né que a comissão de tributação tem uma subcomissão para acompanhar em parceria com a comissão de orçamento uma subcomissão é dá para acompanhar os gastos olhundos aí né dos ativos vendidos da SEDAI e eu espero tenho que agradecer que faço parte desta comissão e eu espero verdadeiramente é ter boas notícias acompanhar né com lupa os gastos para que a gente possa garantir aquilo que foi dito no PAC-PRJ que é a construção de projetos que tem um compromisso com a infraestrutura e com o desenvolvimento social nós assistimos hoje a fala do senhor governador e o governador renovou aqui o seu compromisso falou do projeto cidade integrada e eu quero lembrar aqui senhor governador que na fala de hoje né o senhor fez questão de citar os projetos que de proteção social a polícia militar e ao corpo de bombeiros e também a lei orgânica da polícia civil e vossa excelência renovou aqui o seu compromisso com os valorosos profissionais da segurança pública mas eu também faço questão de dizer que lamentavelmente nos projetos relativos a polícia militar e o corpo de bombeiros a integralidade a paridade respeito aos pensionistas e aos policiais que já foram reformados depois de contribuir com sua vida com sua saúde com sua coragem com sua honra para as fileiras da polícia militar e do corpo de bombeiros infelizmente vossa excelência não cumpriu o compromisso da integralidade da paridade não respeitando aquilo que é devido às pensionistas e aos dependentes aos veteranos também e a gente espera que em breve a gente possa recompor esse compromisso e que todo qualquer projeto que passe aqui que venha a valorizar qualquer servidor público nunca se esqueça de garantir a integralidade e de garantir a paridade e vossa excelência foi uma da minha polícia civil e eu fiquei muito feliz mas quero lembrar ao deputado Márcio Pacheco que firmamos aqui um acordo de procedimento quando debatemos os vetos e nós e eu fui uma das autoras desse projeto não retiramos o projeto de pauta para não derrubar o veto eu tenho absoluta certeza que os deputados desta casa nos ajudariam a derrubar o veto porque não me parece que nenhum deputado dessa casa possa concordar que um policial civil receba 12 reais de auxílio alimentação e nós retiramos o projeto que tratava do auxílio alimentação e do vale transporte do auxílio transporte com compromisso firmado aqui para o deputado Márcio Pacheco de que em janeiro nós estaríamos discutindo com o secretário Alanturnov e com o governador o novo valor desses auxílios e essa reunião não aconteceu eu sei que o deputado eu sei que o secretário Alanturnov com os sindicatos e com o governador tem mantido o diálogo para fazer um novo exame da lei orgânica mas eu espero verdadeiramente que no debate da lei orgânica não se esqueça de ou trazer o projeto para que se derrube o veto e que os policiais possam estar recebendo aquilo que é devido pelo valor moral e profissional que merecem e também pelo compromisso firmado aqui com o governo do estado através do deputado Márcio Pacheco líder do líder do governo e quero lembrar que os índices financeiros de 2021 nos apontam uma nos apontam uma inflação de 10% então minimamente os policiais civis teriam que estar recebendo um auxílio à alimentação no valor de 32 reais e não de 12 reais lembrando que o último aumento concedido foi na minha gestão como chefe de polícia em 2011 quando eu mostrei ao então secretário de segurança que o que a polícia civil gastava com a alimentação dos presos era maior do que a polícia gastava com a alimentação dos policiais então eu quero aproveitar esse momento de expediente final para lembrar ao governo do estado o compromisso firmado nesta casa de uma negociação no auxílio alimentação e auxílio transporte negociação essa que deveria ter acontecido em janeiro e não aconteceu mas que durante o debate da lei orgânica que me parece que se dará ainda em fevereiro esse tema não seja esquecido se não for possível estar na lei orgânica que tragamos que se traga de volta ou o projeto para derrubada do veto ou o governo do estado assuma aqui o compromisso que fez e o governo do estado possa garantir 60 reais de auxílio alimentação dos policiais e 500 reais de auxílio transporte que foi isso que foi acordado nas conversas que tivemos com o deputado Márcio Pacheco por último eu quero encerrar aqui falando enquanto presidente da comissão de saúde para dizer que precisamos olhar com atenção a questão da tuberculose eu enquanto quando no debate do orçamento tive a oportunidade de manifestar o desejo de uma rubrica orçamentária própria para a tuberculose e fiz uma emenda que seria ali 30 milhões de reais há uma ação da assembleia legislativa que ao longo de 5 anos vamos estar dando a secretaria de saúde para utilização na rubrica orçamentária da tuberculose e lembrando que já há um acordo da secretaria de saúde e um convênio com a OPAS que é a organização pan-americana de saúde para que os recursos oriundos da assembleia legislativa possam ser executados numa destinação específica para a tuberculose e não podemos falar de tuberculose sem lembrar aqui os compromissos da ONU estabelecidos até 2030 em que a meta 3 desses compromissos do desenvolvimento da agenda 2030 ela estabelece que os governos deverão acabar até 2030 com as epidemias de AIDS tuberculose malária e outras doenças tropicais negligenciadas então a tuberculose é um lugar que na área da saúde nós devemos ter e lembrando a cidade do Rio de Janeiro o município do Rio de Janeiro seja em Santa Cruz na Rocinha ou no sistema penitenciário o quanto a tuberculose ainda é um flagelo para o povo fluminense no mais agradecer a deputada Tiaju e de renovar aqui os nossos compromissos com o povo do estado do Rio de Janeiro renovar o nosso compromisso aqui com a construção de uma sociedade justa solidária e sem preconceito e o nosso compromisso com os servidores públicos do estado entendendo que educação é a melhor forma de transformar o mundo e entendendo também que a gente se queremos em tempos de pandemia relembrar que a valorização dos servidores da saúde e se entendemos que segurança pública é política estruturante não podemos deixar para trás os servidores da segurança pública os servidores públicos da saúde e da educação muitíssimo obrigada tia Junho um ano de muitas vitórias pessoais e profissionais para todos nós obrigada mais uma vez amém com certeza teremos com fé em Deus próximo deputado Flávio deputado Flávio deputado Flávio deputado Flávio deputado Flávio eu não posso permitir porque eu vou falar rapidinho deputado não, não só para me escrever deputado Rodrigo desculpa eu não posso acender agora claro escreve aí porque eu pedi para trocar com deputado Valdeca eu preciso sair Então, se a Ju pegou a inscrição, né? Bom, boa tarde a todas e todos, boa tarde que nos acompanham. Primeiro, eu agradeço ao deputado Valdeck por ter aceitado trocar aqui a ordem das falas. Eu estou com um problema de tempo, tenho uma outra agenda imediatamente, mas não queria deixar de falar, em primeiro lugar, sobre esse acontecimento bárbaro, que foi o assassinato desse refugiado congolês Moise Muguens Kabangami, de 25 anos. Acho que é para a gente pensar que país nós somos, a gente olhar para a nossa realidade e ver que uma pessoa refugiada, que foge de um país em guerra, em conflito, vem para o nosso país buscando um porto seguro, buscando novas oportunidades e é brutalmente assassinada no seu local de trabalho. Isso é absolutamente inaceitável, né? A gente tem duas versões correndo do caso, as duas são absolutamente inaceitáveis, né? Uma de que ele teria sido assassinado quando cobrava a sua diária e se desentendeu com o dono do quiosque. E a outra é por uma pessoa que se apresentou hoje na polícia dizendo que acabou matando ele ao interromper uma briga entre ele e um usuário do quiosque. Essa pessoa que foi separar uma briga e acabou matando uma parte delas. Mesmo que essa versão venha a ter alguma realidade, será que se não fosse uma pessoa negra, um estrangeiro, africano, teria sido assassinado nessas circunstâncias? Mostra o racismo, mostra como na nossa sociedade ainda se considera a desvalorização da vida negra, como se as vidas negras não importassem. E é por isso que é importante a gente combater o racismo e reafirmar que vidas negras importam. Não aceitaremos que a carne negra continue sendo tratada como a carne mais barata do mercado. Esse ato de violência é um ato que mostra muito da sociedade que nós temos e que nós temos que combater de forma firme esse racismo, esse ódio que movimenta uma parte da nossa sociedade. Isso é absolutamente inaceitável. Então, esse final de semana, vamos nos mobilizar, vamos estar nas ruas contra o racismo, contra esse brutal assassinato, não vamos nos calar. Esse é o primeiro aspecto que eu queria rapidamente aqui me manifestar, mas eu não podia deixar de registrar. O segundo aspecto, Tia Júlio, eu quero, na verdade, convidar os membros da Comissão de Educação a participar amanhã da reunião da Comissão de Educação às 10 horas, onde a gente vai aprovar uma agenda de audiências públicas, dentre elas, eu quero destacar dois pontos. Um, que trata do auxílio tecnológico. Os professores do Estado do Rio de Janeiro ganharam, no final do ano, um auxílio tecnológico tardíbulo, mas esse auxílio tecnológico veio com uma série de exigências burocráticas que não fazem sentido e estão dificultando que os profissionais de educação possam, de fato, usar esse recurso. Até porque muitos já usaram esse recurso, tiveram que comprar equipamentos, contratar uma nova internet e esses empecilhos burocráticos estão, na verdade, criando uma distorção. A gente quer fazer uma audiência pública para chamar Tribunal de Contas, para chamar Regime de Recuperação Fiscal, para chamar SEDUC e colocar essa situação assentada para que o direito dos professores a ter esse auxílio tecnológico para recompor os gastos que tiveram para garantir as atividades remotas, as atividades online, seja garantida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é sobre a condição de volta às aulas em segurança. A Comissão de Educação, em um processo coordenado por mim, fez um relatório após visitar mais de 100 escolas, mostrando as dificuldades que muitas escolas têm com relação à ventilação, à higienização de ambientes, à falta de profissionais para garantir a limpeza da escola. E a gente agora, num novo pico dessa pandemia, tenha retomado das atividades sem que muitos desses problemas tenham sido enfrentados. Muitas escolas continuam no Tia Ju, como a maioria das salas, sem ter sequer janelas. Como é que a gente vai voltar numa pandemia se as janelas não foram feitas? Essa é uma cobrança que a gente quer fazer e vamos nos empenhar, porque isso tem que ser feito para garantir condições dignas nas salas de aula. Essa pandemia mostra a importância disso, a centralidade disso para a vida nesse momento. Mas sempre não dá para a gente ter aula em caixotes confinados, sem ventilação. Os nossos estudantes não merecem ser tratados dessa forma. E aí, por fim, Tia Ju, esse debate do auxílio tecnológico está relacionado a um debate da valorização dos profissionais de educação. Porque no final do ano, o Estado teve dinheiro para dar o auxílio tecnológico, teve dinheiro para dar o abono fundéria, porque na verdade o Estado está gastando muito pouco com a educação. Então, está chegando no final do ano, o dinheiro está sobrando. Por que está gastando pouco? Porque os salários dos nossos profissionais de educação estão desvalorizados. Não ganham aqui no Estado do Rio de Janeiro sequer o piso nacional da magistratura. São salários rebaixadíssimos, menores do que a da maioria das prefeituras. A gente precisa enfrentar um debate. Estamos em regime de recuperação fiscal? Estamos. Isso exige um cuidado maior na concessão de recomposições de perdas, de aumentos salariais? Exige. Mas a gente está falando de uma área que tem um orçamento vinculado constitucionalmente, que tem um mecanismo de financiamento específico, que é o Fundeb, e que tem um dos salários mais baixos de todas as carreiras de nível superior do Estado, que é o salário dos profissionais de educação, em especial dos professores e das professoras. Então, a gente quer fazer esse debate. Esse é um ano importante para a gente colocar na agenda do Estado do Rio de Janeiro a valorização dos profissionais de educação. Não tem nenhum sentido. O Estado do Rio de Janeiro está com recursos sobrando e não está colocando as progressões em dia e não está dando continuidade aos processos de mudanças de nível. Isso é, de alguma forma, massacrar a educação, massacrando os educadores. Então, esse é o debate que a gente quer fazer. A gente entende que tem que mudar a chave e ter uma política de valorização dos profissionais de educação. Assim como a gente tem debatido a GRET, nos policiais militares, assim como a gente tem debatido a lei orgânica da Polícia Civil, que vai incorporar uma série de valorizações, nós temos também que debater a valorização dos profissionais de educação. Não podemos ter, na educação, servidores públicos que são tratados como se fossem de segunda classe. É inaceitável e vamos lutar por uma política permanente de valorização dos profissionais de educação. Mais uma vez, obrigado, Tia Ju. Obrigado, deputado Valdeck, por me permitir fazer essa rápida intervenção. Obrigada, deputado. O próximo orador escrito é o nome do deputado Valdeck Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigado, deputada Tia Ju. Saudar a todos que nos acompanham pela TV Alerj, pelas redes sociais. Enfim, eu quero, em primeiro lugar, fazer duas ou três notas muito rápidas e, em seguida, abordar o tema que quero desenvolver com um pouquinho mais de tempo. A primeira nota, de novo, sobre o assassinato bárbaro do Moise Kabangabe, sobre o qual eu já me manifestei durante a ordem do dia, mas eu quero acrescentar dois ou três elementos de ajoa, porque, assim, é tão paradoxal que o Brasil já tem, infelizmente, recebido negros e negras escravizados, vindos de África, inclusive do Congo, e que nós estejamos hoje, em outros tempos, embora ainda marcados por racismo, por preconceito, mas o Rio de Janeiro, por exemplo, se tornou um Estado líder no ranking nacional, no acolhimento de imigrantes. Portanto, o que aconteceu com o Moise remonta a racismo, a preconceito, a xenofobia, e para um país como o nosso, que, infelizmente, ostentou, durante séculos, números absolutamente enormes, enormes, gigantescos, de escravização de negros e negras, era para a gente ter passado, digamos assim, virado uma página, virado uma página e passaram a dar um tratamento absolutamente digno, cidadão, respeitoso, humanitário, a todos e todas, mas especialmente ao povo negro, sejam os negros e negras nascidos no Brasil, sejam aqueles que vêm ao Brasil na esperança de encontrar uma vida melhor. Quero acrescentar que, no próximo sábado, às 10 da manhã, em frente a esse trailer, pateticamente chamado de Tropicália, Tropicália, haverá uma manifestação, às 10 horas, na altura do Posto 8, na Barra da Tijuca, em memória de Moise, e contra ódio, preconceito, xenofobia, racismo, como são esses elementos que motivaram esse assassinato bárbaro do Moise. E cumprimentar também a Secretaria de Direitos Humanos de Niterói, deputada Tia Ju, que tomou uma decisão muito acertada e muito rápida, e já passou a denominar o Núcleo de Atendimento a Migrantes Refugiados, daquela Secretaria de Niterói, no Núcleo Moise Cabangambi para Migrantes Refugiados. Esse núcleo já existe, desde 2021, tem como objetivo oferecer serviços de atendimento, orientação jurídica, psicológica e assistencial para a população de imigrantes residentes em Niterói. É uma iniciativa importante da Secretaria de Direitos Humanos que agora passa a levar o nome do Moise para perenizá-lo e para que a gente não esqueça desse dramático episódio, de modo que os culpados sejam punidos e que ele nunca mais se repita parabéns ao secretário Rafael Costa, que é o secretário de Direitos Humanos de Niterói. Isso dito, passo a um segundo ponto, muito rápido, para chegar no ponto principal, e me refiro também, deputada Tia Ju, ao pagamento do auxílio tecnológico aos profissionais da educação da rede estadual do Rio de Janeiro. Vossa Excelência tem acompanhado desde o ano passado. Claro que foi uma iniciativa importante tomada pelo Poder Executivo para, digamos, mitigar, aplacar os impactos das despesas feitas pelos profissionais da educação para se adaptar à lógica do ensino remoto desde o primeiro trimestre de 2020, de 2020, né? Porque mudou completamente a forma de estabelecer a relação pedagógica, a relação ensino-aprendizagem, me refiro, me dirijo à Vossa Excelência, que é também uma professora, enfim, então os professores já vêm fazendo esse investimento há muito tempo. Ora, a boa notícia do governo do Estado veio acompanhada de uma série de exigências que, para muitos profissionais de educação, tornaram dificílimo, se não impossível, o cumprimento das exigências de prestação de contas. Fizemos várias ponderações para que isso fosse modificado. Chegamos a apresentar uma proposta de decreto legislativo para alterar algumas dessas exigências. Isso não prosperou. Conversei no início desse ano com o secretário Alexandre Valle, conversamos sobre vários temas, inclusive sobre esse, deputado Flávio Serafim, deputado Sérgio Fernandes, são deputados que também têm acompanhado essa pauta. Chegamos com o secretário e o secretário disse que havia uma necessidade de negociar com o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal sobre essas regras. Adotou um ato, publicou um ato de prorrogação do prazo de prestação de contas do auxílio tecnológico, que era 31 de janeiro, portanto, expiraria ontem, mas agora teve a prorrogação de 60 dias e nesse intervalo de tempo, segundo o secretário, haverá uma negociação com o Conselho de Supervisão do Regime para tentar flexibilizar algumas dessas exigências. Isso nos remete, deputado Tia Ju, por um lado, ao debate que o Flávio acabou de fazer sobre valorização dos profissionais da educação, porque, na verdade, é preciso que no final do... Não é necessário que no final do ano... Se houver uma política permanente maiúscula de valorização, no final do ano o governo fica na reta final, dando auxílio, dando bônus. Tem que ter uma política, em primeiro lugar, de garantir o que prevê o plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais de educação, inclusive as progressões por titulação, por tempo de serviço, e, ao mesmo tempo, garantir as reposições das perdas inflacionárias. Isso é o mínimo, deputado Tia Ju. Plano de cargos que já consta em lei, reposição das perdas inflacionárias. Sem isso, garantido regularmente, ficar dando de última hora esses bônus pode ser positivo, sempre é uma entrada, digamos, remuneratória a mais, mas não é propriamente uma política regular, estável, de estado, de valorização dos profissionais da educação. E, ao mesmo tempo, esse episódio remete, deputado Tia Ju, a um debate que temos feito aqui na Assembleia desde 2017, que é o seguinte, o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal manda mais que Deus aqui no Rio de Janeiro, manda mais que Deus, como diz o povo, porque, assim, a ele tem que se dirigir às autoridades estaduais para pedir licença, claro que a gente sabe das regras do Regime de Recuperação Fiscal, mas acontece que, aqui no Rio de Janeiro, o que a gente tem assistido é que esse Conselho, muitas vezes, é mais realista que o rei. Então, o reitor, secretário de Estado, o próprio parlamento estadual, muitas vezes, vê suas leis aprovadas, colocadas em cheque, em questionamento, o seu cumprimento, por questionamentos feitos pelo Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal. A gente tem que discutir esse modelo que, afinal de contas, essa entidade quase sacrossanta no Estado virou uma autoridade, enfim, absolutamente inquestionável. Então, mais uma vez, estamos aí diante de uma negociação com o Conselho de Supervisão do Regime para flexibilizar as regras do auxílio tecnológico. E aí, deputado Tia Ju, eu quero trazer aí sim um ponto de pauta que me parece importante, que também não é novidade entre nós aqui, mas surgiu um fato novo. Eu me refiro àquele debate, deputado Tia Ju, sobre a concessão, o modelo de concessão do aeroporto Santos-Jumont. Debate importante, porque nós temos no Rio de Janeiro dois aeroportos centrais, temos outros, naturalmente, mas dois centrais, o Galeão e o Santos-Jumont. O que vem acontecendo? O Galeão vem sofrendo um processo de esvaziamento, para que você sereça a ter uma ideia em números, em 2021, o Rio de Janeiro recebeu 13 milhões de passageiros nos seus aeroportos, dos quais apenas 4 milhões no Galeão. Ou seja, menos de um terço de todos os passageiros que desembarcaram no Rio de Janeiro, ou embarcaram no Rio de Janeiro, não foram através do Aeroporto Internacional do Galeão. Ora, em várias cidades do mundo, deputado Tia Ju, você se conhece, você tem divisões claras. Alguns aeroportos têm uma vocação mais internacional ou para regiões mais distantes e outros têm uma vocação mais local, fontes aéreas, vocação mais regional, enfim. É o caso, por exemplo, na França, do Charles de Gaulle e do Orly, é o caso em Nova Iorque, do JFK e do La Guardia, é o caso na Inglaterra, do Hitchcock e Gatswick e o Rio de Janeiro também. O Aeroporto do Galeão, Aeroporto Internacional, Aeroporto para Grandes Distâncias e o Santos de Mão, que inclusive está no centro da cidade, tem inclusive impactos ambientais importantes, um aeroporto funcionando no centro da cidade. Agora não. O que é que queria fazer o governo federal e vossa excelência se lembra? Queria um modelo de concessão em que três aeroportos deficitários de Minas Gerais, Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, ficassem pendurados na concessão do Santos de Mão. E aí a justificativa era a seguinte, nós temos que aumentar o número de passageiros no Santos de Mão porque só assim as empresas ficarão interessadas em assumir a concessão do Santos de Mão que vão ter que carregar três aeroportos deficitários e o Santos de Mão com o número de passageiros aumentado vai compensar, vai equilibrar. Ora, mas isso não é bom para o Rio de Janeiro. Estalou-se um debate, instalou-se um debate, o INEA aqui no Rio de Janeiro tinha concedido uma licença sem os prazos razoáveis, sem observar os ditames legais para que essa concessão, esse modelo de concessão pudesse ser viabilizado. Nós tivemos que derrubar essa licença em decreto legislativo que o André Sileno apresentou e que nós votamos na Assembleia Legislativa. Pois bem, criou-se uma grande seleão que estão em jogo, Tia Ju. 20 mil empregos no Rio de Janeiro diretos e indiretos em função do funcionamento do Galeão, que não é só aeroporto de passageiros, aeroporto de carga, é onde se faz o essencial da manutenção de aeronaves do Rio de Janeiro. Pois muito bem, criou-se uma seleão, o governador não se manifestava, eu falei isso em plenário no finalzinho de dezembro, cadê a voz do governador do Estado para defender o Rio de Janeiro para criticar esse modelo de concessão? Pois bem, Brasília teve que recuar, o ministro de infraestrutura Tarsildo de Freitas recuou, em parte, criou um grupo de trabalho para estudar o modelo de concessão e excluiu a participação da Alerje e da Prefeitura do Rio do grupo de trabalho, que era o Alerje e a Prefeitura do Rio que estavam fazendo críticas mais contundentes ao modelo de concessão e aí o governador começou a aparecer, começou a dizer que ia conversar com Brasília, vamos negociar, enfim, e agora o governo parece comemorar uma decisão que não resolve o problema, Brasília anunciou que vai fazer a licitação do Santos Dumont isoladamente, não estarão mais pendurados aqueles três aeroportos mineiros deficitários, só que esse não é o problema central, que quando tira esses três aeroportos deficitários de Minas Gerais e deixa só o Santos Dumont, o que acontece? é melhor para os concessionários que não vão ter que mais carregar três aeroportos deficitários, como eu disse, e é melhor para o Estado que o valor de outorga vai ser maior, vai ser maior, porque o Santos Dumont é o filhémion desse modelo de concessão, então, o que precisa resolver é limitar o número de passageiros no Santos Dumont, fazer a licitação isolada não resolve o problema do Rio de Janeiro, resolve o problema da concessionária que ganha a licitação e resolve o problema do governador que quer mais valor de outorga para continuar fazendo essas perifécias que vem fazendo pelo Estado como está fazendo com o dinheiro da CEDAI e pretende fazer com o dinheiro da concessão do Santos Dumont. O que resolve o problema do Rio de Janeiro é equilibrar o jogo entre os dois aeroportos, definir as vocações do Santos Dumont como a ponte aérea Rio-São Paulo, voos regionais curtos, enfim, voos executivos, voos charter e o aeroporto internacional do Galeão que leva o nome do grande maestro Tom Jobim, os voos internacionais e os voos regionais de grande porte. Sem limitar o número de passageiros do Santos Dumont, nada estará resolvido e o Rio de Janeiro estará perdendo e correndo o risco de ter milhares de pessoas e suas famílias de novo na cruel espiral do desemprego. Então, governador, o senhor não tem nada a comemorar, tem que ter autonomia para defender o Rio de Janeiro. Eu sei que o senhor está preocupado com a aliança eleitoral com o Bolsonaro, mas tem que defender o seu estado. O senhor representa o estado do Rio de Janeiro. Então, esta decisão do governo federal que o senhor comemorou não tem nada para ser comemorada, porque não resolveu o nosso problema enquanto não limitar o número de passageiros no Santos Dumont. É isso que vai salvar o Galeão. Se a vossa excelência pode imaginar, Tiago, vou concluir, o Rio de Janeiro perder o Galeão por completo. É um absurdo. É um absurdo total. Imagina se Nova Iorque vai cogitar perder o JFK. Imagina se Paris vai condenar o Charles de Gaulle por causa de Orly. Isso não existe. Se São Paulo vai condenar o Guarulhos por causa de Congonhas. Isso não existe. Então, eu queria fazer essa manifestação aqui porque, contrariamente ao que o Palácio Guarabara está dizendo, a decisão de Brasília não resolve o dilema do Rio de Janeiro em relação à questão do modelo de concessão do Santos Dumont. Muito obrigado. Obrigada, deputado Valdeck. Próximo e último orador escrito é o deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. A excelência dispõe de 10 minutos no seu momento. Presidente, em primeiro lugar, cumprimentar a todos aí, dizer da satisfação da gente retomar o ano legislativo. Um ano importante com muitas medidas a serem enfrentadas aqui pela Casa. alerta que teve um papel fundamental nessa retomada do Rio de Janeiro. Dizer mais uma vez como eu não posso nunca me esquivar de falar a minha satisfação pessoal de ver a vossa excelência mesmo que de forma remota presidindo os trabalhos da Casa. Mas venho aqui hoje não só para expressar a minha satisfação no nosso regresso, mas para falar de algo que aconteceu em pleno verão do Rio de Janeiro e tem acontecido e que certamente acontecerá no próximo sábado. Eu observei uma entrevista do nosso secretário da Polícia Militar, o Coronel Henrique, com uma frase que foi muito emblemática. Somente no Rio de Janeiro a Polícia Militar monta uma operação de guerra com 800 homens, com diversos batalhões envolvidos, com helicóptero, com cavalaria, com todo um aparato para garantir exclusivamente que o Carioca tenha direito mais basilar de ir à praia. O Rio de Janeiro tem um dos maiores litorais da nossa costa, o Rio de Janeiro é conhecido no mundo inteiro por sua costa, por sua praia, um ambiente mais democrático de diversão para o cidadão do Rio de Janeiro e, infelizmente, apesar da sensatez de aplaudir as declarações do secretário da Polícia Militar, é muito triste saber que o Rio de Janeiro, felizmente, temos uma Polícia Militar competente, já que a ordem pública do Rio de Janeiro está deixando muito a desejar, também observei com muito pesar uma entrevista no mesmo veículo de comunicação do secretário municipal de ordem pública se gabando de que a maior contribuição da guarda municipal nessa operação de verão é a questão da identificação das crianças perdidas, um tema relevante, sem dúvida nenhuma, todos nós aqui que temos filhos, temos crianças, sabemos da angústia de ter uma criança perdida na praia, mas, definitivamente, não deveria ser o papel primordial da Polícia Municipal, que eu morro dizendo, é a Polícia Municipal sim, por mais que o secretário de ordem pública, que, mais uma vez, digo, está deixando muito a desejar na sua missão, insiste em dizer que não pensa igual e que não é a Polícia Municipal. Pois bem, sempre eles, o pessoal dos mesmos, aquele pessoal que se permite fotografar o lado de traficante, o pessoal que tem uma visão seletiva na questão dos direitos humanos, que defende bandido, que defende vagabundo, que hostiliza a nossa polícia, o pessoal, através de uma vereadora, uma tal de Thaís, não sei das quantas aí, Thaís, o que é o nome dela? Thaís Ferreira. Ferreira? Thaís Ferreira. Ela usa as suas redes sociais e eu já soube, recebi ontem, representantes legítimos do bairro de Copacabana, adjacências, Leme, Arpoador, Leblon, pessoas de bem, comerciantes, empreendedores, empresários, moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro e soube em primeiro lugar da ida da vereadora ao 19º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, registrando desde já o meu cumprimento ao coronel Luciano, que vem fazendo um brilhante trabalho. Meu idêntico cumprimento à Polícia Civil. Estive recentemente, agora, por ocasião do aniversário de dois anos do programa Segurança Presente em Copacabana. Meus cumprimentos aqui ao comandante, capitão Rosenberg, a capitã Marielle, que está hoje em Itaboraí, mas que comandou o programa junto com o capitão Rosenberg. Estive com as delegadas da Polícia Civil, com os inspetores da Polícia Civil, com o BPTUR, todo o aparato da Polícia do Estado do Rio de Janeiro, que vem cumprindo a sua missão de combater a criminalidade e, sobretudo, zelar e restaurar e preservar a ordem pública na nossa cidade e no nosso Estado. Porém, essa vereadora, querendo lacrar, como sempre, com as suas pautas repugnantes, como sempre, resolveu lançar um manifesto, um tipo de circo que ela montou em Copacabana, que ela deu o nome de Partiu Praia. Pois bem, em primeiro lugar, que ela hostiliza, confronta essa operação de guerra montada no litoral do Rio de Janeiro, mais precisamente em Copacabana, no sentido de que vagabundos, travestidos de crianças e adolescentes, ou seja, sementinhas do mal, aqueles que se transformarão em marginais no futuro, ela insiste em tentar, de alguma forma, criar obstáculos à atuação dos órgãos de controle e dos órgãos de repressão e da nossa polícia. São marginais que destroem os ônibus e aí depois quem paga o preço disso é você, morador, você, contribuinte, você que sai todo dia para trabalhar e paga uma passagem mais cara, que pega um serviço de pior qualidade, porque determinados tipos, como essa pantomima dessa vereadora aí, resolve defender esses vagabundos que não têm dinheiro para pagar a passagem, que destrói o ônibus e que vai para as areias de Copacabana para fazer praça de guerra, para cometer crime, para consumir droga. Eu sei, presidente, que a maioria dos deputados e vereadores do PSOL são consumidores de droga. Eu sei que eles fumam maconha, eu sei que eles adoram traficantes, são drogados, drogadiços, dependentes químicos, eu sei disso tudo. Eu sei que eles defendem traficantes e não é diferente. Aliás, essa vereadora tem bem o estilo mesmo que gosta de fumar uma maconhazinha. Agora, o que ela não pode fazer é criar obstáculo para a polícia militar do estado do Rio de Janeiro. O que ela não pode fazer é afrontar a família, o cidadão de bem, o pagador de imposto, o contribuinte, o empreendedor, o morador de bem, as famílias do Rio de Janeiro. Essa excrescência que é esse programa Partiu Praia, isso é uma vergonha, porque ela diz, entre outras coisas, que ela está defendendo o direito das crianças irem para a praia sozinhas. presidente, vossa excelência, foi secretária de assistência social desse município, na capital do Rio de Janeiro. É um absurdo que uma pessoa desse tipo, que está ali na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pasmem, presidindo a comissão da criança e do adolescente do Rio de Janeiro, defenda, em primeiro lugar, o direito de crianças irem à praia sozinha. Uma criança na praia sozinha deveria ser objeto de ação contundente do Conselho Tutelar, responsabilização dos pais. Em primeiro lugar, porque a praia é um ambiente perigoso, é um ambiente de exposição ao perigo, ao mar, risco de morte. Não é um ambiente para a criança, principalmente para a criança, aprendiz de bandido, ir para a praia fazer zona, atrapalhar a atividade empresarial, atrapalhar o turismo, atrapalhar a vida das pessoas de bem. Então fica aqui registrado o meu repúdio a esse partido que destrói o Rio de Janeiro. Fica aqui o meu repúdio veemente à conduta dessa vereadora que quer aparecer como sempre. É da mesma laia de uma deputada do mesmo partido que fazia sua papagaiada em Niterói e hoje quer reconhecer, por exemplo, a atividade do crime, quer reconhecer ali o roubo como um meio de vida, regulamentar a atividade criminosa, mas é isso que essa turma gosta. É importante para você que nos ouve pela TV Alerja entender que esse partido defende crime, esse partido defende bandido e essa vereadora está fazendo o mesmo afrontando as nossas forças de segurança, afrontando as famílias e o cidadão de bem. Então meu repúdio contra essa excrescência que é essa palhaçada que essa vereadora está fazendo desse projeto Partiu Praia que parte do mandato dela, que aliás ela nem chama de mandato porque eles não sabem falar português também, eles falam um idioma lá, eles fazem uma papagaiada lá que eu não sei bem qual é, que é um dialeto que eles inventaram. É uma linguagem meio criminosa, meio esquisita, cria uns nomes próprios, umas palavras tapafúrdias, né? Suprime o gênero da nossa gramática, ela não chama o mandato de mandato, chama de mandato, umas aberrações que essa turma viciada em droga do PSOL gosta de fazer. Então aqui meu repúdio a esses vagabundos, o repúdio ao PSOL, o repúdio a essa vereadora que está querendo lacrar, afrontar a nossa polícia e daqui os parabéns ao governador Cláudio Castro que muitas vezes tem cumprido a missão de prefeito em muitas cidades. A restauração da ordem não é competência do governo do estado, não. Isso deveria ser competência da prefeitura, mas o governador Cláudio Castro e suas forças de segurança têm cumprido brilhantemente esse papel de combater o crime, restaurar a ordem e agir como prefeitura muitas vezes. Então meu repúdio a papagaiada, a pantomima, a patuscada ao circo que essa vereadora mais uma vez quis fazer e aqui a minha defesa incondicional da tropa, das famílias, dos frequentadores da praia, empreendedores e eu não poderia me silenciar quanto a isso. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado, não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão. Tenham todos uma excelente noite. doutro e sessão. Obrigado.